Bom, enfim, vamos lá. Então, na última sessão, vocês aí estavam no final dela, nos planejamentos finais para seguir a viagem de vocês, como a passagem das montanhas, que, para melhor visual, eu vou até botar aqui na telinha de vocês. Aqui, pimba. Vocês iam fazendo essa rota daqui de baixo, passando aqui, em costas das montanhas, da cadeia de montanhas, passando perto da estátua ali, certo? Vocês estavam fazendo as suas compras aí, que eu espero que todos tenham comprado tudo que precisavam para a viagem, para a gente poder adiantar. Sim, 20 kg, mano. Ok. E só quanto à mão do Cartor, Cartor, eu imagino que você tenha ido com o Ifrit, que estava carregando a placa aí de pitral, até a forja, para ver o que vocês poderiam fazer com a mão. Chegando lá, o Ferreiro, ele deu para vocês, os irmãos Ferreiro lá, eles deram para vocês umas opções que eles já tinham prontas. Então, se tivesse tanto de madeira, com próteses mais baratas, para quem não tem tanto dinheiro assim, e também inversões mais com ferro para batalha, com próteses de espada, de machado, que é retrátil, tipo uma lâmina dessa Assassin's Creed, para colocar no toquinho. Eles deram essas várias opções. Quando você oferece a placa de mitral, eles até olham assim a sua placa de mitral, e eles falam que pode reaproveitar o material dela de fato, para mudar as propriedades de alguma que eles já têm existentes, caso você esteja com pressa. Dessas que eles já te mostraram. Tá. Pergunta para o grupo geral. Quanto tempo a gente vai demorar para sair da cidade? Provavelmente menos do que ele vai levar para fazer com o mitral. Ele deu algum tempo? Alguma previsão de quanto tempo leva? Não, ele informou para vocês que o prazo demoraria de acordo com o braço que ele escolher. Porque depende se ele escolher um braço mais desenvolvido, aí realmente o mitral demora mais para ficar usado o suficiente. Obviamente que se estiver com muita pressa, ele pode ter que jogar o serviço de meia boca, mas aí você tem que garantir que vai funcionar como você queria. Tá. Eu mostro para ele o cotoco ali, Zang. Eu tento ver se algum desses braços aí dele, desses antebraços, na verdade, né? Que eu imagino que não perdi todo o braço, eu perdi o antebraço só. Sim, você está tipo do cotovelo para baixo. E eu quero um que ele seja basicamente a mão. Uma mão, só que aí que está. Essa mão é uma mão estática, é uma mão parada, ele simula uma mão? Como é que funciona isso? Cara, ele te mostra as duas opções. A primeira é a versão dela parada, que é uma forma de você travar uma arma mesmo. Para você não conseguir ser desarmado, então é uma empunhadura que aperta uma força sobre-humana, a sua arma que está se empunhando, mas você não tem controle das mãos. Você tem que abrir e fechar ela. E ele mostra a outra que realmente ali quando você abre e fecha, você sente os dedos mexendo. Você consegue mexer todos os dedos separados, assim, fazendo aquele tipo do dedinho ao dedão, mexendo. Todos eles de uma vez só. Eu imagino que essa seja mágica, inclusive. Cara, pior que essa você vê que é tudo um mecanismo. Que ele vai puxando do seu próprio corpo mesmo, sentindo o movimento, e ele consegue responder, de acordo. Mas aí ele te pergunta, assim, quanto a um mitral, ele fala, tá, mas se você quer só uma mão, por que exatamente você gostaria de usar esse mitral? Que é isso que eu estou com dificuldade de entender. Na verdade, o mitral é mais pra eu ter uma mão ali que possa utilizar uma mão resistente, né? Obviamente que o mitral é resistente, imagino eu. E ela vai estar mais leve. E é mais leve, né? Certo. Eu posso substituir algumas placas da manopla que é fácil de tirar, por algumas placas de mitral, pra acelerar o serviço, se você estiver com pressa. Mas ela inteira, de fato, levaria um tempo. Acredito que pra, no seu caso, pra fazer esse serviço, já que a Tokika hoje não está tão movimentada, e meu irmão está me ajudando também, além dos nossos outros funcionários, acredito que um dia, no máximo, se eu dedicar totalmente nesse projeto. Ah, então acho que dá pra um dia não é nada. E você aceita o próprio mitral como pagamento do que vocês... Bom, eu de fato não vou usar todo esse material, mas se vocês me derem o excesso, por que não? Pode ficar mais fácil, né? Então eu quero que... Eu quero uma mão simples, que ela se ajuste, eu posso utilizar ela. Não quero espada na mão, não quero uma mão... Nada, não muito, né, feia de coisa. Talvez... Eu queira aquela... Se for possível colocar... Nossa, me surgiu uma coisa aqui bem interessante. É fazer aquele negócio que você pode colocar um frasco e ela fazer algo, sabe? Como é que é o nome disso? Injeção alquímica? Injeção alquímica, tem como? Mas está só manopla? Na manopla? Depende, você está pretendendo fazer a injeção como, exatamente? Qual a manopla? Ah, não sei. Eu estou pensando aqui em... Porque o que a gente pode fazer é o seguinte, não sei qual é o seu estilo de luta exatamente, porque é meio difícil de prever isso, você chegando sem o braço, perdão pela análise, mas é realmente difícil de entender o estilo de luta quando alguém chega assim. Mas, normalmente, para lutadores, né, desarmados, que usam manopla, a gente insere a injeção alquímica no... Esqueci como é o nome desse assim, de cima do punho. Tá, não entendi. É, esse assim em cima do punho aqui. E quando eles realizam o impacto, é liberado a pressão dessa manopla que solta... que quer que a pessoa tenha escolhido como injeção alquímica no seu alvo. Normalmente, as pessoas fazem isso mais com fogo, porque é mais fácil de você controlar, né? Deu o soco, explode o fogo e tira fora. Aham. Não, acho que não. Vai ficar caro, não. É uma mão normal mesmo. Dependendo da sua atividade, que você está pensando para isso, pode ser bem útil. Não, eu uso a alabarda. Eu preciso da mão para poder segurar a alabarda. Mas se você pensou na possibilidade de uma injeção alquímica, é porque nem sempre você está com ela. É. Tem espaço para duas cargas. Eu posso colocar alguma coisa. Fogo alquímico, água benta, ácido. O que vocês acham? Acho que vale a pena incrementar ela, povo? Acho que não, né? Meu amigo, se você tem dinheiro, lembre de uma coisa. Você não leva dinheiro para o túmulo, então... Hum. Pode... Ele acrescenta quanto no preço? Bom, a gente tem a placa de mil, que provavelmente vai sobrar alguma coisa. Sim, ainda vou se cobrar em cima da placa. Eu acho que eu quero ela com... Com essa injeção alquímica, então... De fogo? Eu preciso colher agora? O que vai? Bom, eu vou te dar umas cargas, né? Como... Teste inicial, digamos. Pode ser de fogo. Perfeito, então. Por enquanto, eu vou deixar como eu disse para você, já que você não tem preferência, no momento que você realizar o soco, vai causar essa injeção alquímica. Ok? Tá bom. Então, se não tiver mais nada, vejo vocês amanhã. Eu preciso trabalhar. Então, tá bom, Zang. É isso. Por enquanto, é isso. Aí você vê ele me chamando o irmão dele aqui para arrastar a placa que vocês levaram lá do gigante, levando para uma salinha ali, que pronto eles vão derreter, separar, remodelar, as coisas e tudo. Boa. Para mim é isso, pessoal. Além disso, se não tem... Provavelmente vai ter algum custo ali, né? A maior, não sei se vai ser o suficiente, Zang, para pagar. Mas a minha ideia é comprar essa corda de 30 metros aí. Gastar 6 mil para comprar uma corda da mágica de 30 metros. Depois que você sai da armaria, você vai naquela loja de experimentos que tem ali também no centro da cidade. Eles têm diversas coisas diferenciadas, assim. Obviamente ele não deixa todos os itens mágicos mais à mostra, mas quando ele vê que vocês já são aventuristas que mostram ali, que têm experiência, vocês já são conhecidos pela cidade, assim como por muitas regiões das ilhas, ele já, olhando para vocês, sabendo que ele vai ganhar alguma coisa, ele já dá por aqui, por aqui. Ele leva vocês para uma parte específica da loja, que é onde tem as coisas boas. Aí vocês veem lá alguns itens mágicos, alguns itens modificados ali, que provavelmente aventureiros que não estavam utilizando mais venderam. Itens de aventura que o pessoal largou lá também, depois que terminaram. Tem bastante coisa. Inclusive a corda que você está procurando. Boa. Então, todos de acordo para comprar a corda? Acho que sim, né? Sim. Pode ser, sim. Pode ser. É uma corda mágica de 30 metros. Eu vou pegar a parte do dinheiro do barco, 400, 4.900 do barco. Eu vou pegar, na verdade, todo o dinheiro do barco, tá? Mas todos os TOs. 4.900. Falta ainda os 1.100 aqui, 3.300. Fechou. Já peguei tudo aqui, tá, Zang? Tá bom. Eu vou colocar ela na minha ficha. E ela ocupa o slot, né? Sim. Tá. Por enquanto, alguém tem um slot disponível aí para ficar com ela? Para ficar com? Com a corda descalada? Ela tem um slot disponível. Então, decida aí quem que vai ficar. Acho que, talvez, o Kirei se teletransporta, né? Sim. E eu consigo andar pelas paredes. Pô, então... Fica... Pode ficar, não tem nenhum problema. Ah, fica, fica então com o Kirei. Aí pega ela, ou o Hector. Hector, você tem slot? Eu... Eu tenho espaço, mas... Eu sou bom em escaladas e em DC também, então... Só vamos fazer aqui... É, exatamente, para cuidar todo mundo, né, cara? Porque nós vamos escalar... Uma pessoa que já se garanta que vai subir para deixar a corda fixada. Tá pronto. Pode me dar. Qual o tamanho da corda? 30 metros de corda descalada. Ela segue para onde você fala. Tipo, você fala para se fixar em algum lugar. Fechou, Zang. Por enquanto, é isso. Ah, ele podia ter feito isso. Realmente. Alguém vai fazer mais alguma coisa? Posso passar o dia? Pode. Pode passar o dia. Beleza, então, vocês dormem lá mais uma vez na taverna, imagino, né? Se não querem passarem mais uma noite no quarto. Então, as devidas instalagens vocês escolherem aí e debitem de vocês. E no dia seguinte, você chega lá na armaria para ver se o trabalho está pronto você vê que ele não escondeu muito. Deixou meio que a amostra que ele meio que se orgulhando do trabalho que ele fez. O Burintes vê a manopla ali toda brilhosa ali do bitral. Um material mais claro do que um ferro refinado ali. Um aço, né? Que já é meio claro também. O bitral, ele ainda mais claro que isso. Não chega a ser reluzente, assim, igual o bitral do Frodo que é um neon, mas você vê um material bem bem clarinho, assim. E também, quando você pega ela nas suas mãos, você vê que ela é bem... Na sua mão, no caso, que você ainda não pegou a outra. Você vê que ela é bem leve, realmente, comparado com a outra que você testou no dia anterior. E ele te entrega com uma alegria, assim, para, ó, realmente, eu acho que vai servir isso aqui, viu? Talvez vai demorar um pouco para você acostumar com o peso, porque eu acho que talvez até seu braço anterior devia ser mais pesado que esse bitral aqui. Só um palpite. Vamo. Vamo ver como é que vai ficar. Eu tento encaixar elas, Ang. Ah, você encaixa, sim. Um encaixe perfeito. Você vê que tem até um... um esquema para você ajustar caso você queira. Deixar mais apertado, deixar mais folgado para você dormir. Ele deixou todo esse esquema para você fazer na sua escolha. Mas quando você aperta, você vê que você puxa, faz força, não solta jeito nenhum. E ela fica... fica boa? Fica boa. E ela já vem com duas cargas, né? Sim. Quando você fecha a mão, assim, fazendo um punho, você vê que de cima dela meio que desdobra umas plaquinhas do mitral e aparecem os frascos de injeção alquímica. Boa. E está com fogo alquímico, né? Fogo alquímico, exato. Cada soco, uma carga. Tá bom. Beleza. E o preço? Bom, o preço, como eu te disse, sobrou bastante no mitral que eu utilizei. Felizmente, com anos de prática, a gente aprende a utilizar os materiais da maior e melhor de forma possível, né? Então, acaba que eu não gastei toda aquela só placa. Eu vou aproveitar e usar ela para terminar os outros pedidos também que chegaram de cima. Outros aventureiros, incluso, que sobreviveram ao ataque que tivemos ou tiveram que reparar suas armas, construir armaduras novas depois do ataque. Então, pelo que vocês fizeram pela cidade também, eu acho que seria desonesto de mim cobrar esse tipo de serviço, visto que você sacrificou tanto. E, assim, fica bom também. Então, eu agradeço, obviamente, né? Muito obrigado por me fornecer esse material e com certeza isso daqui vai ser muito útil. Eu vou ter que só começar a testar para saber se eu consigo utilizar a labarda corretamente. Vai demorar para eu pegar o jeito de novo, mas, pelo menos, já é alguma coisa que eu possa estar segurando. Então, ficamos felizes de servir vocês, aventureiros. Esperamos que vocês tenham uma boa viagem para ser lá para onde vocês estejam indo agora. E, fiquem sempre a vontade de voltar aqui na nossa armaria dos irmãos Tizarov. Ficamos muito felizes de receber vocês. Muito obrigado. É isso. Zang, eu não queria atrapalhar mais ainda, mas já atrapalhando um pouco. Seguinte, eu quero voltar no lugar lá dos mágicos, dos itens mágicos, eu quero saber se eles têm um cinto da força do ogro, que dá mais dois de força normal. Esse item não existe, ele existe na manopla que eu uso só que agora eu não tenho uma mão, né? Eu tenho uma manopla em cima de uma manopla e eu acabei de perder um item mágico. Como você não existe? Eu estou com uma manopla. Eu posso colocar uma manopla em cima da minha manopla e não tem nada. Uma luva. Ah, você tem que colocar na outra mão, né? Você tem que colocar na outra mão. Você tem que dar um par de luvas que dá o efeito mágico. É, é um par de luvas. Então você poderia ganhar metade. Ganhar um de força. Ah. O cinto dá um? Não, esse item você não quer uma manopla, não é? Não entendi, desculpa. O cinto, eu não entendi. Qual que é a ligação do cinto com a manopla? Não estou entendendo. Ele tinha uma manopla que dava o efeito no cinto. Certo. Aí ele perdeu uma mão. Certo. Aí agora ele quer saber se pode usar a luva em cima da mão. Não, eu quero trocar a minha manopla da força do ogro com o cinto da força do ogro. Por quê? Porque a minha mão ela já é uma mão mecânica. Qual que é a luva que você estava antes mesmo? Manopla da força do ogro. O problema é que você está falando manopla, eu estou com esse e tem aqui, ó. Tá. No caso, como você estava usando uma manopla que dava dois de força, agora você só está com uma, se você trocar ela, o cinto também dá dois, certo? Eu não sei se existe cinto da força do ogro. Tem aqui no livro? Cadê? É, cinto do campeão, ele dá mais... Mais? Cinto da força do gigante, dá mais dois em força. É, é a versão cinturada. Tem o cinturão do campeão, se eu não me engano, ele dá mais dois de força. Não, o cinto do campeão é mais um em força e a habilidade briga. O cinto de força do gigante dá mais dois em força. São dois itens diferentes. Ah, tem cinto da força do gigante. Nossa, mas é muito caro, não, não vai rolar não. Ele é 8.500, vale, é custa demais, não, não dá. Ah, é verdade, tá aqui. Cinto da força do gigante, mais cinco de força. É, mais ele tinha, quando você foi procurar. Mais cinco? mas é muito caro. Tá, mais cinco no livro, velho. Que livro, que vocês estão olhando? O clássico. O ponto um. Ah, pode crer, não existe um cinto que não seja, não tenha esse mais cinco e que seja mais dois? Tem uma versão mais um, deixa eu ver. Uma versão mais, uma versão melhor que essa aqui não. É, só a manopla. É a versão mais fraca do seu. Tá, alguém quer uma manopla aí? É absurdo, você quer dar mais cinco? É, mais cinco, mas vai aumentar o modificador no máximo em dois. Tem, você é absurdo. Não, então eu vou, eu vou desequipar essa manopla e vai ficar com alguém aí porque eu não vou usar não. Alguém pega, se tiver, botas aladas, que eu acho melhor. Então, vou pegar a manopla, que eu tenho um slot ainda. Então, pegue. Então, isso daí é de graça, eu tô te dando porque eu realmente não vou usar. Pode pegar aí. Você não quer pegar uma botas aladas pra você não, né? Eu acho que vai dar dinheiro. É, mil e quinhentos. Não, mil e quinhentos é quatro e quinhentos na verdade, né? Não, a botas aladas é cinco mil. Então, não, não. Eu tô, eu já usei toda a grana, tô com um quinhentos só de dinheiro. Botas aladas é quinze mil. É quinze mil, exatamente. Não, pra mim tá de boa, eu só dei essa manopla então, já que eu tô sem, eu não vou usar uma, uma manopla em cima da minha mão mecânica. E paciência, perdi um de força, mas não dá nada. Perdi um de força, dia três de amanhã. É isso, eu só, só que sabia mesmo, Zang, por mim, pode passar o tempo. Beleza, então vocês, basicamente, agora vocês podem escolher como vocês vão viajar, né? Como eu disse pra vocês, o caminho vocês já traçaram, tem diversos meios, acho que vocês podem escolher de usar de transporte se quiserem, ou se quiserem a pé também é com vocês. Transporte, né povo? que tipo de transporte? Essa é a questão. Cadê os balões voadores? É, aqui não tem balão voadores, vocês só encontraram carruagens, cavalos, ursos domesticados para transporte. com um rápido almoço. Na neve, rápido. Menos que um cavalo, eu acho. Ah, é, na neve. É, na neve é rápido. Tem aqueles cavalos lá, dos zanguí? Não, essa aí é da outra aí. Eles não sobreviveriam aqui. Quanto que é o urso pra ir? Uma carruagem de urso pra gente. Um trenor de urso. Conta a gente até que desembolsar aqui. Tô até na fecha do barco. Cara, um urso domesticado, só que sem proteção pra ele lutar, vocês conseguem pegar por 150 a unidade de urso. 150. Com a armadura é dobro preço, triplica. Com a armadura, aí é a partir de 500. E não existe o serviço de alguém que tem esses ursos e possa levar a gente até... Tem carruagem de urso. Metade do caminho, assim, e depois larga a gente. É tipo um trenó grande. vamos pegar isso daí. Até chegar na floresta do portão da tortura, o que vocês acham? Acho uma boa. É, a gente tem que proteger, tá safe. Sabe ali, zang, do lado da tortura, onde tá escrito tortura, né? Sim. Acho que a gente quer pegar, então, uma carruagem até lá. Beleza, vocês chegam perto dos portões da saída da cidade, vocês aqui tem lá uma espécie de... não sei como é que chamaria, um estábulo de ursos. Enfim. Um estábulo de ursos. e você vê que tem lá um trenó, cabe aproximadamente umas 10 pessoas do trenó do cara, realmente o trenó foi feito para levar bastante gente e é puxado por 4 ursos na frente. Ele cumprimenta vocês quando vocês chegam assim. Boa tarde, aventura. Bom dia, na verdade. É muito cedo ainda. É que o sol demora para aparecer, então a gente sempre acha que é de noite. Enfim. Vamos precisar do serviço? Vamos, só que para um lugar um pouco perigoso, provavelmente. E onde seria? A gente quer chegar... A gente quer chegar até o encontro, até a floresta ao sul. A última floresta que tem próximo à colina. A montanha, na verdade. Perto... À direita do Portão da Tortura. Certo. Bom, até lá, com sorte, se não tivermos nenhum problema, três dias máximo a velocidade alta. E qual o valor? Até ali, eu posso fazer por vocês, deixa eu ver... Eu cobro 100 bares. 100 bares? É uma boa distância até lá. Por pessoa ou por total? total. Pode ser, né? De boa. Pode ser. É isso aí. Bom, então, carreguem suas coisas aí, eu vou preparar meu treinó aqui e já partimos, então. Vou tirar do dinheiro aqui do... da tempestade negra. E agora acabou. O dinheiro da tempestade negra, né? Caraca, você conseguir zerar o barco? Não, não, não acabou o dinheiro, mas acabou a utilização do dinheiro que tá lá, porque a gente tá viajando, né? A gente vai pegar a Maswell pra encher o barco de novo. Dá um refiro. Dá dinheiro, dá dinheiro. Ok, então vocês passam ali uns 10 minutinhos carregando as coisas de vocês pro barco, pra vocês ficar tendo carregar a mochila, ou barco não, pra treinó, pra ter que ficar carregar a mochila. E depois ele fecha, tipo, com um portãozinho pra vocês não caírem pra trás do treinó. E ele pergunta se vocês se preocupam assim, de ficar tomando vento na cara ou vocês querem o mínimo possível? Vai na velocidade que você quiser, amigo. Vai na velocidade e passa. Ah, na verdade eu não tô perguntando isso pela velocidade, é porque eu sei que tem aventura que gosta de sentir a brisa do lugar que a gente tá viajando na cara, mas o meu treinório é equipado pra proteger vocês disso, se vocês quiserem. Eu gosto de tentar o perigo, então pode ir sem a proteção. É bem o perigo, é só o tempo. Pode deixar sem. Ok, então. Aí ele sobe na parte da frente do treinó ali, você ajeita bonitinho, você vê que ele pega assim o... as duas rédeas ali do treinó dele, dá um... meio que um puxão pra trás pros ursos levantar, aí todos eles se levantam ali, depois ele dá uma estalada e dá uma arrancada com os ursos pro portão, não muito ainda porque tem que pedir pro portão abrir, mas os guardas veem que ele já tava arrumando o treinó e eles já estavam se preparando ali pra abrir pra ele começar o serviço. Aí sim, ele dá uma estalada forte, vocês começam aí no pinote dos ursos ali, aquele trote pesado na neve, fazendo marcas profundas quando vocês olham pra trás tanto dos passos quanto o ferro do treinó passando. e deixa eu mudar a musiquinha pra eles estamos mudando de cena, né? Eita, caralho, que eu fiz. Limpei até o registro do rolo 20. Ok. Bom, o terreno até lá não tem muitas dificuldades pros ursos ou o terminal de vocês passarem, é por isso que esse tipo de veículo é muito requisitado nessa região porque ele desliza muito fácil e não atrapalha as pernas dos ursos caminharem, né? Diferente do cavalo que tem a perna mais fina, o urso ele pisa ali e não sente nenhuma diferença, praticamente. Ele só tá acostumado a morar aí. E vocês veem que também os ursos, né? não são todos os ursos polares, é meio que uma mistura ali, tem em torno de dois ursos polares e dois ursos marrom puxando junto. E no meio do dia de viagem vocês não tem nenhuma dificuldade assim com a carruagem do terminal de vocês e ele recomenda obviamente vocês pararem pra descansar durante a noite porque não é muito inteligente viajar, mas se vocês quiserem continuar seguindo ele pode tentar forçar os ursos a caminhar. Vamos descansar sem pressa. Vamos descansar. Melhor descansar. Deixa os ursos pra partir ali a deles, botar as munições, tô nem aí pra ele. Perfeito então. Bom, é melhor alimentar esses carinha porque senão a gente que vai ser a janta, né? Ele pega na mochila dele quatro pedação de carne a gente joga um pra cada um eles veem os ursos brigando lá pra comer os pedaços deles sem que o outro coma antes. Alguém vai ficar de guarda essa noite? Como é que vai ser a companhia de vocês? não tem mais refúgio, hein? Eu tenho que comprar uma barraca por isso. Só um homem preparado. Eu já tenho uma barraca. Ok. Caralho, é verdade, a gente perdeu o refúgio. Estou bem tranquilo. F refúgio. Eu quero achar uma árvore, alguma coisa que me dê visão de todo mundo, encostar as coças nela e colocar a escuridão em volta de mim. Chase? O cara fica trevoso, tá? Esse aí só dorme no escuro mesmo, né? Então... 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 eu vou dormir e deitar. Mas cada barraca cabe duas... Cada barraca cabe duas pessoas. Dá pra dormir, galera. Se tem alguém que convidou, eu estou assumindo que vocês querem dormir sozinha. Acho... Conheço o cara faz bastante tempo. Só virar de barra. É, eu que vou ficar de guarda. Então é o primeiro que vai dormir com o Kirei. Cara, eu confesso que eu esqueci dessa questão da barraca aí, pô. Eu vou dormir no relento mesmo, relaxe. Eu estou acostumado com isso. Cartona, que também está sem barraca? Não estou sem barraca, vou ter que dormir com alguém aí. Pode vir, Cartona. Esclare só dupla aí, né? Pô, eu os únicos dois que sou o cara da minha tripulação. Você quer dormir na barraquinha do Mercador, na barraquinha do Gatinho ou na barraquinha da escuridão? Na escuridão, né? Pô, Gatinho é meu amigo desde sempre, cara. Gatinho, é que nem uma almofadinha, fio pudo e tal. E alguém vai ficar de guarda? Eu estou de guarda, mesmo, mas eu encostei na árvore. Você enxerga na escuridão? Sim. O que faz você enxergar na escuridão? Essa magia aí? Tu é devoto de... Tu é devoto de Tenebra, ou... Matheus? Ah, a ficha dele é custom, é? Então, tu não enxerga, cara. Só o devoto de Tenebra que enxerga. Vamos ver se ele tem alguma coisa. É basicamente uma versão do devoto dado de Tenebra que ficou na classe. Beleza. deixa eu só ver um negocinho aqui. Ok, durante a noite, Peter, quando você vê a pessoa está dormindo nas suas barracas, você vê que o cara do Tenebra puxou, tipo, no estilo conversível, alguma coisa que fecha o Tenebra com uma barraca, ele está deitado lá dentro. Que é provavelmente o que ele sugeriu para vocês protegendo do tempo. E durante a noite, você faz o teste de percepção para mim. E... 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 Imagina que você está dormindo, o que você fez no teste? Ah, eu só escutei, foi mal que eu estava... Ignora, ignora Peter, você olha ali nas trevas e acaba não vendo nada demais Você vai chamar alguém para trocar guarda para você descansar ou você vai ficar dormindo? Não, eu vou ficar rondando Já que está tudo treino, eu vou dar uma ronda em volta e voltar para as trevas Você vai passar nas barracas, ver como está todo mundo Sim Cara, quando você passa ali onde está o Dark American dormindo no relento Deixa eu puxar um negócio aqui Aumentação melhor para a situação Quando você passa ali do lado de onde está o Dark American dormindo, você nota que tem dois Dark Americans Eu vou... 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 Vou dar um... Vou chamar geral Acordem, tem alguma coisa acontecendo Bom, você é a primeira acordada, Dark American Você vê do seu lado o seu clone também acordado Mesma roupa, mesma coisa que você está usando ali Mesmo exato momento, as mesmas coisas que você está carregando Todo dia é isso Tá, eu já levanto... Pegando a arma assim, o tridente em posição de combate Cara, no mesmo momento que você puxa o tridente em posição de combate, ele responde da mesma forma Virando para você Me espelhando Literalmente me espelhando Sim Ele vem cria você atacar ele Ele também já pensou nisso Atacou você também Pensando em te atacar Tá... E aí ele vira para você, Peter Essa... Outra pessoa que parece o Dark American aí Que você até o momento não sabe quem é quem Dos verdadeiros Ele fala Peter, você não estava de guarda? Você não viu isso? Eu estou vendo agora Ai meu Deus É... É... Peter, antes de qualquer coisa, nós estamos em uma situação Que é preciso muita cautela Eu entendo que você está confuso Então... Você e os outros não tomem decisões precipitadas É... Disse a pessoa que puxou uma arma assim que me viu Obviamente É... A reação é de se esperar quando você vê um clone de si mesmo Não? Não sei Eu esperava que você tinha puxado mesmo para se defender E foi o que eu fiz, você tentou me atacar praticamente E olha assim... Isso eu achei meio fácil de resolver Me deu um segundo Estou procurando detectar a ameaça Um ponto de mana E eu estou descobrindo a raça da criatura E o nível dela E o nível dela Deixa eu ver Olhando para a criatura assim para saber qual é o doppelganger Queria jogar água no chão Cara, você usa o detectar ameaça Mas para você o Dark American não é uma ameaça Você não sente nada Eu mudo a execução para a ação completa e descubro a raça e a espécie da criatura Ou você, eu só vou saber qual das duas é a... Os dois são humanos É, os dois são humanos Você não sabe qual é a diferença Nem magicamente Vamos para a segunda parte então Discipar a magia Qualquer efeito mágico E aí Cara, você dissipa a magia Pum Passa ali uma explosãozinha de energia Quando a luz começa a voltar E permanece igual Os dois espermas puxados Você vê que ele até levantou um escudo assim Uma das imagens aí Até se proteger de sua magia Ok, vou para a parte mais fácil ainda Meriquinho usa o poder do tridente Aí você vê que o cara ele bate o cajado no chão e levanta uma onda A onda faz o mesmo efeito Atinge, destrói o ambiente Cara, ele soltou no vento assim Eu falo para os dois meriquins fazer isso, não só um E o outro fez primeiro Eu vou esperar o outro Eu sou justo Eu... É... Ok Calma Eu... A verdade Abaixa o tridente e me afasta Abaixar o tridente? É Colocar no chão assim Do meu lado E me afastar De todo mundo Ok Qual tridente parece uma bomba nuclear de magia? Eu olho assim, qual tem mais força mágica? Porque... Não, eu já interrompo e falo Não, aquele dali não usou a magia dele Então ele é o errado Zanang, eu quero usar percepção Para ver se eu identifico alguma outra coisa É... Nos nossos arredores além da minha cópia Tipo o que? Tipo algum outro ser olhando nas matas Alguém mais à espreita Tipo, se tem mais criaturas à nossa volta Além da gente e a cópia Faz aí Cara, pelo que você analisa Nos arredores em que você consegue escutar, ver, cheirar, sentir etc Você não tá vendo mais nada Que possa parecer uma ameaça Só que esteja olhando pra vocês Eu quero fazer um teste então De... Religião Pra saber se eu conheço alguma criatura demoníaca Que tem habilidades de... Assumir a forma de uma outra criatura Vai lá Eu tô assumindo que o Kirei já visse nisso Porque é misticismo doppelganger Cara, você conhece as peças chamadas duplices de demônios Que imitam aí a aparência física, psicológica e etc do alvo deles Eles usam isso como forma de enganação É... Pra fazer com que a pessoa cause intriga no grupo deles Que eles conseguem se alimentar de surpresa Substituir um membro do grupo, roubar e etc Posso agir... Ok Fala aí Eu... Me abaixo lentamente e pego o tridente de novo Calma aí, calma aí Só isso Tá, tá, ok Vai, Cartor, fala aí Tu pega o tridente só A regra... A regra é clara Um cara usou a magia e o outro não Eu agarro o cara O que não usou a magia Você vai agarrar o Darkman aqui então Antes que ele pegue o tridente de volta Ó, pensa com o Cartor aqui Usa magia Um usou O cara colocou o tridente no chão Eu vou só olhar pros lados Pra percepção Eu agarro o cara Eu tento agarrar o Merequim Justo Cartor que estão estagarrando o Darkman aqui E aí, resto do grupo Vou chegar no Darkman aqui Aparentemente falso que o Cartor aqui usou Quer tentar soltar o Darkman aqui? Não, não Eu... Eu... Eu quero falar só Um segundo, eu não resisto Vou colocar meu dedo na cabeça dele E compreensão pra ler as memórias dele Ok Ok Do que tá sendo segurado Do que tá sendo segurado? Do que tá sendo segurado Ah, você consegue ler as memórias do Darkman aqui aí? Tem alguma específica que você quer procurar aí no passado dele? Não, até o nosso encontro com o grupo Vamos invadir a vida dele Você consegue E a luz Eu desconectei aqui Ele resiste a magia? Você vai resistir a magia? Tem direito de resistir Não Não Eu desconectei aqui do Ro 20 Foi só eu? Caiu Caiu, peraí Ah Foi isso Bom, eu li as memórias desses aqui e tá tudo certo Ah... Segundo O... Zang, com esse 20 que eu tirei Eu posso assumir que o Merkin sabe muito bem sobre a criatura, correto? Sim, você já estudou sobre e provavelmente enfrentou sobre na sua vida também Ok Ah... Cartor aqui Ah... Quirei Pode entrar de novo, gente Se me permitem falar um pouco Eu imagino que vocês estão muito confusos Ah não, pode entrar Ah... Existem demônios chamado duplices que conseguem assumir a forma de outra criatura E até onde eu conheço vocês não vão conseguir identificar isso através de magia ou mesmo memória Eles conseguem assumir completamente a forma do outro ser até suas memórias, conhecimentos Enquanto estão na forma, obviamente E eu acredito que isso não é uma habilidade mágica Mas, como eu disse anteriormente, a criatura é um demônio Vocês podem simplesmente fazer um teste com os dois, algo que talvez afetaria somente demônios Eu imagino que só afetaria a cópia É... Eu tenho uma forma relativamente mais fácil Pega esse saguamento e estoura na cabeça do outro Eu vou te tirar uma cabeça do Dunk O que você está fazendo? Que sofrendo Você acabou de perceber que ele está tentando se defender da forma mais óbvia possível É claro que eu já vi esse tipo de criatura Se ele tem acesso a meus pensamentos, como ele não saberia disso? Coisa básica de caçar demônios duplices Quantas vilas que a gente não chegou já a investigar que ele deve ter encontrado um duplice por aí Então qual é a melhor forma de reconhecer um duplice? Cara, deixa eu só pôr um negocinho aqui, peraí Fale rápido, senão está a água benta na cabeça do outro Calma velho, eu estou vendo 20 coisas aqui, mano Vou jogar essa água benta aqui e não tenho medo Dá um golão aí, dá um golão Dá um golão aí Ele bota debaixo da língua Vocês sabem que eu mordo Eu mordo Eu moido Já viu minha mordida? Olha minha mordida Eu não agir desesperado porque eu estou agindo comigo D'Arc, peraí Quando você pergunta isso pra ele, você vê que ele te responde com precisão tudo que você sabe sobre os duplices E como detectar eles Eu vou e faço uma pergunta A gente consegue imitar até o sangue do ser? Memórias nem faz sentido pra mim, já é muito confuso, só isso Eu, pô Como uma criatura que nem te tocou consegue roubar suas memórias Nossa, tentar descobrir de uma forma um pouco... Vai doer um pouco, mas vai revelar, talvez, o que é o verdadeiro Demons normalmente tem reação volátil com a cabeça da história Estoura essa aqui na cabeça da vida ali e a história na cabeça disso aqui Se resistir, bata Eu pego o pó de Deus e viro a água aberta em cima do meriquim desse daqui Vejo alguma reação Qual que você vai jogar o negócio? O que está agarrado Que é o mais óbvio que parece o duplice Cara, você vai quebrar o frasco e ver jogar água? Eu vou abrir a garrafa e virar na cabeça dele Ainda é água, só está por Jesus Cristo Você molha o dark meriquim que está agarrado e não acontece nada Bom, faço a mesma coisa no outro, tenho duas garrafas, essa aqui é minha última Cara, antes que você pegue para jogar o negócio na cabeça do outro Você vê que ele segura em sua mão Ele fala Já não é óbvio Vocês pegaram o certo Precisa desse show patético Quanto tempo já estamos viajando juntos? Você realmente acha Que eu seria tão idiota De não reconhecer o duplice quando eu vim c1 Que eu precisasse fazer esse show que você está fazendo aqui? Eu sou uma pessoa sensata e um mago acima de tudo Então um soco com água venta na cara dele Você vai dar um soco nele? Com água venta, para estourar a garrafa na cara dele Calma aí Ih, rapaz Pode fazer um luto ou reflexo aí Luta Vamos lá Luta Sangue, para mim O que eu estou agarrando com certeza é o demônio O Pester está em dúvida entre os dois aí Infelizmente foi baixo Cara, quando você vai socar ele com o acabamento Ele segura sua mão assim Ele vai falar Kirei Agora não é hora da gente ficar brigando desse jeito contra nós mesmos A gente tem um objetivo claro Se você ficar com essas intrigas idiotas A gente vai resolver o problema rápido A gente só vai perder tempo E o tempo está totalmente contra a gente Por acaso você é o único que está existindo Então eu vou estourar isso aqui Na minha mão mesmo É lógico Você quer me socar com uma água venta? Você acha que eu sou retardado? Eu vou estourar Eu vou estourar Eu vou pegar nele Eu vou pegar nele Cara, quando ele vê que você está fazendo força para quebrar o prasco Você vê que ele joga o corpo pulado assim E você meio que vai dar uns tropicão para frente Enquanto estoura o frasco na mão Tá com medinho de uma água, pô? Eu vou... Você está me segurando ainda? Não Não, já pode jogar a iniciativa que eu já vou soltar ele O... O... Iniciativa? Iniciativa Para com essa porra Eu vou atacar ele Eu vou atacar ele com crux divino Ok Manda aí Pô, o cara está com medo de água Você pode ter copiado a minha aparência, a minha memória e até as minhas habilidades Mas você não vai copiar a benção divina CRUX DIVINO Pera aí É, errou Cara, você acerta o crux divino Passa assim de raspão Você vê na proteção que ele tem Que ele bota o escudo na frente ali Ou pelo menos o que assemelha ao seu escudo Tentando bloquear seu golpe E aí ele fala Se você fosse verdadeiramente Quem de ser Você com certeza repudiaria o ato De partir para a violência imediatamente Afinal, ambos Eu não repudiaria o ato de partir para a violência Contra um demônio que está copiando a violência Eu odeio o seu ser E odeio tudo o que você representa Ambos nós sabemos Que Eu estou nessa situação Por causa de um Deus Que cobiça a violência acima de tudo E você não ter o mínimo De paciência ao tentar resolver uma situação de conflito com o seu grupo Mostra o quão falso você é O conflito não é com o meu grupo Como você mesmo disse O conflito é contigo Foda E aí grupo O grupo Eu como Da mesma forma que eu tentei agarrar ele Eu vou tentar agarrar o outro Eu vou Ficaria aí Ficaria aí Como tem um Detalhezinho Meio Meta Eu vou dizer que esse meu discurso contra ele Na verdade É um teste de diplomacia Para eu tentar convencer o grupo De que sou eu mesmo Pode ser Pode ser Pode Eu vou mandar a enganação então Cara, o único que desviou da Agua Benda foi o cara E o Cris sabe dos efeitos de Agua Benda e demônio Eu vou mandar a enganação aqui O que eu falei? Toma Já volto Já volto Crito foi embora Nem Gamaco Crito foi embora Crito ainda chega Aqui em casa Nem vai Gamaco aqui Acho que já está calculado Já E aí Ok, bravo Ok, gente Vocês Quando escutam ambos os discursos Vocês ficam assim Um pouquinho na dúvida E tal Mas o que soltou a magia do Cruz Divino aí Tá passando mais confiança pra vocês No momento Eu tento agarrar o outro Zang Pra mim O Tipo O cara foi muito rude Coisa que o Merequim nunca foi tipo Com ninguém do grupo Ele nunca falou dessa forma Do tipo Você é tolo Você é isso, você é aquilo Para de fazer isso Não Não Você falou que o cara Falou um monte de coisa do cara ali Tipo O próprio Kirei Quando o Kirei estava tentando explodir o negócio Na mão dele Pô O cara agiu com água benta Do jeito que um gato Forres da água E eu vou tentar agarrar ele então Zang Eu consigo? Manda um reflexo aí Reflexos? Reflexos? Ih, reflexo é bom Ih, rapaz Morri Morri É isso Morriu Porra, cara Agora eu fiquei na dúvida Mano Porque o cara também Vi que Magia não resolveu isso Usei minhas duas melhores palavras Pra detectar bandido E esse bandido é muito convincente Ainda Eu posso colocar No meio da manobra Eu consigo pegar água benta Você tá comigo? Depende de como você tá tentando segurar ele Boa Zang Aqui É... Com esse crítico no Diplomacia Todo esse discurso Que desenrolou até agora E ele ter tirado só um 27 Enganação Acho que eu consegui convencer o grupo De que eu sou real Foi o que eu falei Eles estão mais pendentes a você Ah, justo A corda mágica tá comigo O Tannatus mesmo A gente tava com o Tannatus Ok Cara Minhas aglomentas acabou Então eu não sei mais como identificar essa criatura Eu vou Vou tentar Puxar o Desarmar o Que o Hellen tá agarrando Já que até agora ele foi o único que existiu Vai desarmar ele? Aham Pô, o cara copiou até o trident Temos dois tridentes tá no homem agora Copiamos o 7 com o bug É, eu vou tentar desarmar O bug de duplicar item Duplicar o item, tá É só amarrar esse doppelganger Eu ia ficar levando ele pra cima e pra baixo É Ou duplicar esse bicho Você consegue desarmar ele Essa copa Tem que pegar esse negócio no chão lá Então, vou lá na sua mochila Procurar um pouquinho Oi? Ele não tá resistindo, né? Não, ele tá tipo Tá De forcar ele Mas ele tá Não resistindo o suficiente pra jogar pra longe Vou lá na mochila do cartone de procurar o aglamento e já volto Quem é que tem habilidade de ler mentes aí? Eu Ok É, eu falo com você É, eu Eu Gostaria que você tentasse ler a mente dele Mas eu sei que você se limitou Quanto as memórias Quanto você tentou ler a minha mente Mas Eu Gostaria que você lesse tudo Se você quiser ler a minha também Ler a mente de ambos completamente Talvez você consiga encontrar informações a mais na mente do falso E eu não Tenho nada que eu queira esconder Eu já fiz As pazes com os meus erros do Passado Agora a minha preocupação é em Corrigi-los e evitar que se repitam no futuro Antes de invadir a privacidade do zone Você vem puxando algumas coisas no cartão e jogando pro lado Cartão, que milagre agora A gente não tem tempo pra isso Pô, ele não me atacou até agora então tô bem suado Eu... Cala a boca aí um pouquinho A gente não tem tempo é Para seguir essa viagem com um espião entre nós Ai, eu acho que isso aqui é a mente Tá meio antiga mas Se vocês tomarem a decisão errada aqui agora Vocês sabem o tamanho da merda que a gente vai estar? Um segundo Você vê que ele vai estampando a mente aí no próximo Me larga, Cartão, aqui Vamos ver certinho agora Eu vou derramando um pouquinho Vamos ver se ele quebra Você vai jogar onde? Jogar em cima dele Virar o frasco Cara, você vira o frasco enquanto ele vai falando pro Cartoon que larga ele E você vê que a princípio não parece ter causado nada Acho que a forma que ele vai falando você vê que a voz dele vai distorcendo Tipo fazendo uns equalizadores grave e fino ao mesmo tempo Nada E a forma dele, principalmente a do rosto, você vê que ela vai mudando tanto pra sua Cartoon que pra sua Kirei E a do Peter e a do Hector todo ao mesmo tempo Pegando um traço de cada assim Virando uma aberração totalmente E aí agora ele vai tentar soltar de novo Eu acho que agora sua farsa acabou Demônio E as armas que estão no chão viraram dois gravetinhos Droga Cara, ele te dá uma cotovelada assim no estômago e sai correndo pra floresta Eu vou... Nã, 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 nã Volta aí Que isso? O cara dá um raio solar O cara dá um raio solar no choker Caceta Que isso? Pode soltar esse de noite? Não tem nenhuma... É restrição não, é só magia mesmo Sei lá, o braçado tem né O braçado tem Ele tem que absorver o calor pra fazer isso aí, mas beleza Ok, então no momento que o cara sai correndo do Pinot Você sai por onde? Você sai por onde? Você sai por onde? Você sai por onde? Como é que você imagina isso aí? É, eu imagino Eu puxei a espada, mirei na reta e saiu Ok, então quando o cara dá o cotovelado no cartório Você sai correndo Vocês viram assim pra reagir E no momento que vocês veem um raio de luz perfurando assim E cortando o cara no meio E caindo morto no chão Porra Peter, não faz isso mais não Se ele fosse infiltrado A caída e descobrir todos os panos dela Droga Melhor do que deixar ele fugir Ok, e depois desse raio de luz Você escutou um barulho Faz um outro teste de percepção pra mim aí, vai Aí morri amor Todos agora? Todos agora Encontramos um gigante que a gente não queria Também? A gente tem um farol do saber aqui com a gente Farol do saber Não, esse raio de luz aí foi visto lá de Kunaag agora Vai dar a volta da Tester tá você Dá a volta do Ex-Ride Dá a volta do Ex-Ride Dá a volta do Ex-Ride A Nathos falou que a Ninh voltava em 10 minutos Ah, então beleza Bom, então se vocês escutam o barulho vindo do Trenó E vocês veem aquele barulho de engrenagem velha se mexendo O painelzinho do cara abrindo assim Caralho, cadê o alarme? Já amanheceu? Ah, ele botou o alarme no sol Esse cara é gênio, tá? Ok, fora isso vocês tem uma noite tranquila de sono depois disso daí Só que, Dark Merequim, você está um relento dormindo Certo? Ah, depois dessa eu fiquei acordado Não dorme não Não vai dormir mais não? Eu volto lá pro meu case Não dorme não Eu volto Eu volto com o barulho que eu tava Encosto nela de novo E coloco outra escuridão já que passou por ter uma cena E volta de mim Se você não descansar você vai ficar fatigado Cara, que coisa louca, velho Se acontecer isso de novo, como é que a gente faz? Não dorme não Beleza Se acontecer isso de novo, como é que a gente faz pra recuperar, tipo, saber quem quer quem? Corta a cabeça dos dois, o que não virar doppelganger já é Ué, eu tinha uma forma de a gente cumprir Dependendo de quem é Tipo assim, tem um que dá pra matar, que não vai morrer Tem um Não Água benta é um bom negócio, na verdade, né? Sim Pés escasas Pra combate ela não sai, mas pés escasas em específico é bom Mas tem minhas duas filhas únicas aqui Pelo que eu percebi O demônio ele é mais Ele é mais Ele é mais Confundi Zang, eu posso ver mais ou menos a descrição desse bicho? Porque o doppelganger que eu conheço Eu acho que não é exatamente esse que você tá usando aqui Cara, eu usei mais ou menos o D&D Mas o que você quer saber dele? Ah, porque tipo É que tem algumas versões diferentes Esse daí eu fui vendo que tipo Ele é imune A memória é igual Alguns doppelgangers não copiam a memória, só a aparência Outros dá pra identificar por magia Esse daí não dava Hum, não Então eu queria saber mais ou menos qual é esse Já que eu conheço ele, sabe? Não, essas aí são as duas principais características que você Deve ter estudado na sua carreira como paladino Ok O resto é coisa de ataque, etc Então Cara, mas isso daí ficou muito mais foda do que o normal, velho Tá louco Então Eu quero que tem como pegar Se for a base do Warhammer, eu tenho como pegar Alguém mais não vai conseguir dormir depois dessa brincadeira pra dormir? Ah, eu volto Isso foi a segunda-feira por que ele aí tá Ok Então todo mundo descansa, tranquilamente Só o Dark American falou que não vai descansar Então vocês acordam O Dark American tá lá com os olhos bugalhados Fatigado agora Depois dessa noite de emoções Junto Acostumado já A guerra, quem é que dorme em guerra? Tch Eu durmo, queria dormir tranquilo na guerra, amigo Então Aparentemente o Hector curou sua fatiga aí Normir é um luxo Eu não tenho muito Então o Dark American não está mais fatigado Milagrosamente você ganhou 8 horas de sono depois dessa magia Obrigado, amigo Milagroso Obrigado, amigo Se tivesse na vida real você tomou Ele me deu um Red Bull assim Aí eu Eu queria muito essa magia na vida real, tá? Essa magia na vida real seria roubada, tá? Te deu um Red Bullzão, te dá asas Ok, então você se prepara pra fazer um dia de viagem, tranquilamente Nesse segundo dia de viagem vocês Tem um momento também tudo bem tranquilo Vocês vêm até alguns outros aventureiros caçando algumas criaturas pela área Assim um grupo de 3 aventureiros Ali corpo a corpo brigando com uma espécie de De urso menor daquele que vocês viram da Gelo, né? Elementais também menores de neve Gigantes menores Trolls talvez você já vem enfrentando pelo caminho aí Alguns aventureiros aqui Alguns guardas, patrulha, etc Mas fora isso vocês não encontram nenhum problema no dia de vocês Vocês deitam pra dormir tranquilamente novamente E... Mais um dia de acampamento Inclusive eu esqueci de falar mas vou deixar pra essa noite Vai dormir de relento de novo o Dark Merckin ou não? Cara, se quiser trocar a guarda também fica à vontade A gente faz o ar Qual é que foi do teste de vontade que eu não pediu? Todo dia pra eu não ficar com fogo Ah tá Aí eu faço o teste de vontade pra não ficar com fogo Aí eu tenho que animar O Dark Merckin vai fazer... Vai ficar sem dormir de novo? Pô... Dormir relento? Correu Se quiser Faz 4 horas de zoom Calma Que eu esqueci como é que é... Quais são os efeitos de dormir no relento? Fatigado e você acorda loucaço Então o Hector tá te chamando pra dormir com ele O Hector tá te chamando pra dormir com ele Boa! Fica mano assim com um jeitinho Beleza, então... Inclusive o Hattori imagino que também tem barraca com ele Eu continuo Ok Já a questão tem que ficar nas extremas Eu fico encostado na árvore de olho Ok Com a escondida e volta Ahn... Peter, faz só meu teste de percepção de novo Com curiosidade Zang Esse duplice seria um demônio vinculado mais a quem? A qual deus do caos? Gente... Deus de enganação Deus de trapaceiros Ih, caralho Ok, então vocês dormem tranquilo e não percebem nada de estranho durante a noite O que foi, Cartario? Eu tô dormindo, né? Eu não posso rolar o bagulho enquanto eu tô dormindo É, o Peter falou que ele queria ficar de guarda, então a gente sim Aí vocês falam pra mim que vão trocar a guarda aí Ahn... Eu acho que não tá na árvore Beleza Então vocês acordam sem problema Não acontece nada essa noite, tá? Mas quando vocês acordam Aí sim vocês podem fazer um teste de percepção de todo mundo Agora que tá todo mundo acordado O cara tem um alarme pro sol É que esse cara é incrível, tá? É desse tipo de índio de velocidade que a gente precisa não assumar Tá faltando... O do Pirei 14 Magro Tá todo... Na verdade é só o Hector e o Cartora É que vocês percebem que na... Uma floresta, uma mata pequena próxima ali Tem uma carcaça de... De urso que provavelmente foi abatida por alguma monstruosidade na noite anterior E tipo... Não tá com sangue fresco ainda, mas... Tá com aquela sensação de sangue congelado já no chão Eu olho pro Peter e... Ou... Tu não viu aquele urso sendo abatido, não? Não... Eu acho melhor a gente trocar... Não é bom confiar só no Peter, não E... O que que... O que que é... O que que é Zang? É um... É um bicho morto mesmo É um urso morto Que tipo de morte se o urso teve... Bateu medicina aqui... Olha assim... Foi espada... Mordida... Magia... Daí é um sobrevivência... O curioso sobre... Uma morte não relenta... É um... É um... É um... É um... É um... Bicho! Cara, você analisa os ferimentos dele... Você vê que... O ferimento que parece ter sido fatal pra ele... Foi... O ferimento de... Dois... Duas incisões de alguma coisa perfurante... Na região do pescoço... E... Aparentemente... Pelo corte que fez... Do bicho caído... Parece que ele levantou ele... Pra fazer esse rasgo... Tipo um rasgo pra cima do pescoço... E depois que ele caiu... Aí sim... Você vê vários cortes de... O que parece ser uma arma mesmo... Uma espécie de machado... Alguma coisa assim... E aí... Depois que você percebe... Depois desses cortes do machado... Que aí você vê que realmente... A criatura que abateu... Parece que... Se debruçou ali... Ou deitou... Sei lá... Como você interpretaria isso... Já que você não sabe o que é ainda... Que a criatura ali se... Alimentou de um pouco do urso... E depois saiu fora... Eu ia perguntar... Realmente... Se ela assistiu... Alimentou de alguma parte específica... Ou se... Só pegou as partes que interessaram... A região da barriga... Você vê que tá com bastante... Mordida assim... Bastante marca... Realmente... Tô pensando aqui no predador... Como assim... O predador... Tira a coluna... Pentebral do bicho... E tá muito próximo da gente... Isso... Vai que o bicho... Amanheceu do nosso lado... Não... Não do lado de você... Mas quando vocês amanheceram... Começaram a preparar as coisas assim... Vocês notaram alguma coisa assim... Ganhando uma mata próxima... E foram olhar... Do nosso lado pra mim... Tipo 10 metros do acampamento... É... Tipo isso... Coisas da vida... Coisas da vida não... Isso aqui foi uma forma muito específica... Eu tô meio assustado com isso aqui... O que aconteceu aqui? Cara... É um bicho que morreu... Não... Você não tá entendendo... Isso aqui não foi... Um animal selvagem... E... Oh... Os ursos no cara... Tão todos lá ainda? Tão todos lá ainda... Os quatro... É em sobrevivência... Ok... Alguma coisa aconteceu aqui... Seguindo... O próximo dia de viagem... O que tá morto ali... Hein Zang... O que tá morto ali... É um urso? É um urso... E é um urso igual... Do... Sim... É um urso marrom... É um urso marrom... Que não pode ser... O bicho que se transformou no... No Merekin... Não pode ter se transformado no urso? Pode ser que sim... Cara... Eu tô cabelo com os ursos agora... Hum... É o... Eu pergunto pro Merekin... Eu falo... Merekin... O bicho pode ter se transformado em urso? Hum... É o F Merekin... Tá pensando também... Você é... Você é um urso... Sim... Na verdade... Mas... Eu... Não vejo... Qual seria... Muito essa utilidade pra ele... Eu acredito mais que a intenção dele era... Espionar a gente... E... Acabar com um de nós... E... Entrar no grupo como um espião... E... Destruir... Um grupo de dentro pra fora... E você acha que se ele se transformar no urso... Não seja interessante? Porque ele vai saber pra onde é que a gente tá indo? Vai saber tudo? Você tá me dizendo... Que no meio da noite... Vem um doppelganger... Ninguém viu... Matou um urso que grita... Trocou toda a parte do corpo... E vitiu a armadura inteira e voltou a dormir? Todo mundo dormiu... Inclusive... O esqueleto que não é pra dormir... Dormiu... Né? De nada eu desconfio... E eu não desconfio... Eu falo... Então tá bom... Mas eu olho torto pros ursos... Ok... Eles olham torto... Eu olho pra vocês... O... O... Ele é um monstro... Ele é um monstro... Ele é um monstro... O merequim... O merequim... O merequim não... Kirei... Tu tem mais água venta aí? Não... Eu gastei minhas duas filhas únicas... Ah... O... Ou sei esquisito... Que usa magia de luz... Mas é da estrela... Você quer abençoar água aí? Abençoar! Não... Não... Agora tá de manhã já, né? Sim... A gente acordou... E viu isso... Tá... Eu quero fazer um teste sobrevivência... É... Da onde a gente veio... Em volta assim... Pra ver se tem rastros... De mais alguma outra criatura... Além da... Da gente... Que... Que tenha seguido a gente... Tipo... Eu vou... Andando um pouco em volta... Quero tentar identificar... Se tem alguém seguindo a gente... Manda aí... E é verdade... Não esqueça de tirar as rações aí gente... Ih... Rapaz... Tô com 35... É verdade... É verdade... É verdade... Tem rastros que possam... Que possam... Levar alguma pista... Para o que aconteceu... Na noite anterior... Mas você... Não encontra nada... Que vai ajudar... Você até acredita... Que a própria neve... Deve ter encoberto... Todos os rastros possíveis... Que tinha criaturas... Passaram de perto... Um urso... Qual... Qual comum seria um urso... Nessa região... Muito comum... Animais comuns... Exóticos... Comuns... 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 Meu Deus... Beleza... Cara... Você... Deixa eu só ler tudo que eu entendi direitinho... Hum... Se a gente vai... Ok... Você passa um tempo ali... Você vê que o Peter começa a entoar umas palavras ali... Levemente estranhas... Enquanto uma energia... Aparentemente necrótica... Emana... Das... Das mãos do corpo dele... Indo em direção ao... Ao cadáver do bicho... E demora tempo pra fazer isso... Então se quiserem fazer alguma coisa pra reagir... Eles conseguem... Mano... É cabuloso isso... Na real, né? Então... O urso tá todo se remexendo... Assim... O urso tá se reconstruindo... Mexendo a perna... Mexendo o pescoço... Ainda não levantou... Mas ele tá se mexendo... Que merda você tá fazendo aí? Bom... Conseguindo uma montaria para mim... Você tá revindo um animal com necromancia aí... O que você tá me dizendo? Ah, cara... É foda isso, né? É... Energizando o corpo... Re... Energizando... Já que o corpo seria desperdiçado de qualquer forma... Meu Deus... E o resto do grupo... É cara... Eu acho esse passeio em branco... Porque você é amigo da rainha lá... E eu acho que ela confia em você... Eu... Nem vou me meter nisso... É... Isso é um ponto bem positivo na real, né? Eu só não me meto com necromancia... Eu não me afastando assim... Ok... Então ninguém vai fazer nada... Não... Cara... É foda, né? Um bagulho meio louco, né? Qual a chance de ele pedir o ritual dele... Invocar um bicho sinistro que ele não tem controle... Nenhum momento é isso... Então passa aí uns minutos, né? Uns 10 minutos ali especificados... E... O urso se levanta assim... Devagarinho... Ele tenta dar um rugido... Só que você vê que com uma... Não sei se o urso tem traqueia também... Mas enfim... A traqueia do urso... Quando ele vai rugir... Você vê que é um rugido meio esganiçado assim... Como se ele não tivesse uma parte das cortes vocais dele... Meu Deus, velho... É, tu não é broso... Eu não vou sonar com isso... E o bicho... Ele fica com a aparência de morto? Sim... Ele tá com o olho brilhante nível Game of Thrones lá... No olho azul... Ah, Peter... Esse negócio... É... A barriga toda rasgada... As costelas abertas... Pendurada... Você viu... Um urso se remexendo... Igual o clipe do Michael Jackson se levantando... E você não fez nada... É, agora... Já me afastou ele... Já levantou já... Ele só não tem cela, Peter... Não, eu vou... Vou fazendo ele e acompanhando a gente... Enquanto a gente vai indo... Ah... O bicho derretendo... Todo no... O sangue... Oh, meu Deus... Terminou de soltar... Ok... Então vocês... Seguem a viagem... Mais um... Um dia... O rapaz fala pra vocês que... É... É... Infelizmente... Estamos dentro do cronograma... Então vocês vão chegar ali... No comecinho do... Da madrugueira do quarto dia... Mas ainda não distinto de vocês... Então vocês podem dormir praticamente... Do lado do local... Mas se vocês quiserem... Pode parar um pouco antes aí... Para que vocês fiquem mais seguros... Ok... Eu... Por um acaso... Sim... Você consegue ver as memórias do... Bicho do morto? Eu penso assim um pouco... Ver memórias pra mim já é um pouco antiético... Ver memórias de um zumbi já nem vou tentar... Ué... No... No que eu reapareço... Provavelmente a memória que ele viria... Seria do... Meu cavalo antigo... Já que a alma que tá nele não é... É só o corpo do urso... E necromocita esses negócios aí estranhos... E a alma do... É o meu cavalo antigo... Da época do reino... Não... Ele é vinculado a mim... Toda vez que ele é destruindo... A alma dele volta ao meu corpo... A mim eu posso trazer de volta... Quando você escuta ele falando isso... Você vê mais ou mais o urso... Rugindo de forma... Gritante lá... A garganta rascada... Meu Deus... Esse bagulho daí é cabuloso... Eu saí de perto... Pô... Esse daí é muito cabuloso... Esse daí é muito doido... Pô... Tudo bem que eu... Se fosse um druida... Nem fudendo que isso ia rolar aqui... Não... Realmente... Se fosse um druida... Eu ia matar esse cara... Eu ia tentar pelo menos... Não, não... Para com essa porra... Eu viro um urso... E eu sou a montaria... Para com isso... Exatamente... Eu não tinha pensado nisso... Mas é tipo... É isso... E aí... O que vocês decidiram aí... O rapaz falou... Se eu queria parar um pouco antes do destino... Pra conseguir dormir antes... E chegar onde vocês precisam... Porque ele falou que vai chegar no começo do quarto dia... Eu acho que sim, né... Melhor... Melhor a gente entrar descansado... Chegar descansado na entrada... Isso... Beleza... E eu quero... Ficar perto desses urso louco aí... O cara desconfiando que o urso é o doppelganger... Cara... Pensa... Você tá desconfiando de um doppelganger... Que deu o trabalho de matar um urso... Silenciosamente... Ele roubou um urso... Vestiu a armadura do urso... E voltou a dormir... Então... Peter... Você viu que o cartório vai ficar de guarda... O que você vai fazer essa noite? Eu vou... Encostar na ar... Vou encostar... Fim de falar... Dar um comando pro urso ficar do meu lado... E... Dá lá... Encostar na árvore... Colocar escuridão em volta... E continuar lá de novo... Beleza... É... Não dorme, né? Então o cartório fica de guarda aí... Uma parte da noite, né? Porque não vai aguentar ficar a noite inteira acordado... O Peter pode pegar o restante do turno... É... Mas imagina que enquanto o cartório tá de guarda... Você fica em alerta também... Peter, você tenta se distrair de alguma forma... Eu... Fico em alerta... Beleza... Então... Vocês dois que estão acordados essa noite... Façam aí um teste de percepção aí... Olha o que rolou com o Tanatos ali, ó... Eu vi... Que burro... O que é isso? O cara mandou 300 de purificação, velho... Ó... Agora ele acordou, velho... Não, a gente tá olhando os ursos agora, né? É... Eu percebi que você sabe pra olhar os ursos? Tu sabia? Não... Claro que não, né? Mas... Os dois caras assim... Os dois de frente pros ursos sim... Qualquer movimento suspeito... Eu vou dedurar... Aquele olhar do Fright, velho... Pô, vocês passam lá... Principalmente o cartório que eu vou tempo... Olhando os ursos... Pra ver se você acha alguma coisa estranha... Não encontra nada... Os ursos estão dormindo ali... De boaça ali... Se você não soubesse que eles... São mais ativos... Parece que eles estão hibernando... De tão profundo tal sono deles... Alguma... Alguma vez ele levanta assim... Pra coçar a orelha... Mas não... Não acontece nada demais... É... Mas... Peter... Você principalmente... Você nota... Mais uma vez agora... Vindo de um... Não um lugar muito longe assim... Mas numa mata ali... Também próxima de vocês... Uma espécie de luz... É... No meio... Tá bem escuro, né? Porque tá de noite... Mas além da luz da lua... A luz branca... Você vê uma luz fraca... Azulada... No meio das árvores... Já que o Cartona... Que tá acordado... Eu vou dar um... Dar um tampãozinho... No ombro dele... E apontar na direção... Tipo... Um tapinha no ombro... Pra chamar a atenção dele... Sem fazer barulho... E apontar na direção... Você vê lá... Cartona... A luzinha... É uma luz... Azul? É... Um azul clarinha... E ela tá parada? A luz tá aumentando... Então tá vindo pra gente... Isso? Aparentemente... Cara... Eu pego a... Eu pego a alabarda... Me armo... Como se fosse me preparar... Com uma cruma investida... Eu tenho visão no escuro... Né, Zang? Eu consigo ver algo? É... Quer dizer... Eu tenho... Não tá uma noite escura... A lua tá iluminando bastante... Mas você consegue ver essa luz... Basicamente... Cara... Ela aparenta ser tipo... Estar vindo... Pra gente? Sim... Mas aparentemente... Só... Parece ser uma luz... Não parece ser nenhuma forma ainda... Eu... Eu vou... Eu espero... Eu fico olhando... Eu só fico olhando... Eu não faço nada... Não acordo com ninguém... Eu vou... Eu vou... Vim pra posição... Dentro da... De volta pra onde eu tava de guarda... E fica lá em posição... Não é parado... Se alguém se aproximar mais... Ok... Olhando pra luz... Você vê que... Ela para de aumentar... Eu vou fazer então... Que nem acontece nos... Nos jogos... Hum... Isso deve ser só o vento... Eu saio da... Da posição de guarda... E dou... Uns três passos pra frente... Em direção à luz... Você vê que... Ela parece que tá diminuindo um pouco... Depois que você dá três passos... Em direção a ela... Eu consigo ver o Peter? Sim... Ou... Ou ele tá dentro do... Eu... Eu não tenho visão mágica... Ele não falou que solta a escuridão... Então... Imagina que você consegue ver... Tá... Eu olho pra ele... Olho pra luz... E falo... Bom... Deve ser... Alguém? É... Muito desperto... Eu... Uau... É... Eu... Tento... Bom... Eu não consigo ver o que que é... É... Eu vou... Bom... Se tá de ônion na argente... É bom a gente se preparar... Vou... Chamando... Mantendo de ônion no bicho... E chamando um por um... Sem fazer muito barulho... De acordar todo mundo... Hum... Enquanto ele vai acordando... Eu vou olhando pra luz... O que que ela vai fazendo... O que que ela vai fazendo... Cara... Ela tá parada... Eu dou um passo pra trás... Aí você vê que ela aumenta um pouquinho de tamanho... Ah... Tá de sacanagem... Esse bicho... Eu dou dois passos pra frente... E ela diminui um pouco... Eu dou um passo pra trás... Eu vou fazendo isso até ele acordar todo mundo... Vocês acordam e meu cartão tá dançando... O cartão tá dançando... O cartão tá dançando lá... Olhando pra mata... Loucaço... Louca... Eu vou chamar o Merrick... Eu já tô dando risada... Do espaço do cartão... Todo dia é isso... Eu tenho que me aposentar de aventureiro um dia ainda... Cara... O bagulho sabe o que tá dançando... É... 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 Aponta na direção da luz... Eu acho que ele tá tentando... Tá dançando um pouquinho... É... É uma doença tribal da tribo dele... É pra algum caso? Hum... Não sei... Mas... Aparentemente ela não está respondendo... Os passos dele... Que tipo de código é esse? Eu olho pro Kirei... Eu consigo escutar eles falando isso? Sim... Eu falo o Kirei... Ela tá me acompanhando... E eu olho pra trás... Pra falar com ele... E eu olho pra frente... Pra ver ela de novo... Cara... Você vê ela de novo... E você vê que aparece uma outra... Do outro lado... Que ela tá assim perto... Kirei... Agora tem duas... Não tô gostando não... Kirei... Que... Misticismo... Que porra... É... Não faço ideia do que isso... Eu como jogador... Nem sei o que é isso... Cara... Eu tava dançando com o bagulho... Pra mim é dois... Só um fato... Então... Pra mim é um... A cena... Vou acordar um pouco... Um conhecimento... Misticismo... Eu nem sei o que rolo aqui... Pode ser misticismo... Aquele tá com um sono... Assim... Que porra... Cara... Você tem suspeitas... Mas você não sabe exatamente o que pode ser... Pô... Pra mim tá entre fogo fato... Um Wraith... Ou uma fada... Piscante... Porque porra... Fada piscante... Cara... Eu vou... Ela tá muito longe... Ela tá muito longe... Pado local onde a gente tá... Uma fada meio estranha... A gente pode descartar isso... Não sei... Essas... Essas criaturas são... Bem misteriosas... Podem estar em qualquer lugar... Tá muito longe de mim... Zang... Cara... Dá uma distância considerável... Assim... Um pouco mais que uma distância curta... Assim... De você... Eu quero... Puta... Eu não sei... Eu... Bom... Eu quero jogar um misticismo... Posso tentar? Ou é só crinado? Pode... Você só tem mais dificuldade... Mas sempre pode... Rolar os testes... Toma ali... Tá melhor... Cara... Você... Como... Não é assim... Do seu feitio... Estudar sobre isso... Mas você já folheou um pouco... Sobre... Essas espécies de... Espíritos da floresta... Nas suas estudos de nobre... Que você teve... É... Você já viu... Assim... Alguma coisa... Sobre fogos... Fogos fatos... E... O comportamento parece um pouquinho... Do que você leu sobre... E esses bichos... Eles são... Agressivos? É... Normalmente sim... Mas esses daí... Aparentemente... Eles estão só... De ronda aí... Ou brincando com a cara de vocês... Acho que brincando com o Otário... Cara... Eu... Eu... Eu olho... Eu... Vou pra trás... Né? Eu falo que ele... Aquilo ali... Acho que é um... Aqueles fogos... Fogos fatos... Que flutua... Mas eles não estão vindo pra cima... Eu acho que ele está só dançando... Comigo mesmo... Hoje estou fazendo um sinal... Pra atrair o... O que quer que esteja... Ajudando eles... Esse negócio... Ele é inteligente? Esse fogos fatos? Não faço ideia... Eu não estudei o suficiente pra saber... Faltem nessas aulas... Se o bicho está longe ali... Eu não faço nada... Eu não vou sair correndo atrás desse bicho aí não... Você perde o interesse... Se nós não agressivos... Agradecemos os irmãos do Rami... É... Tipo... O bicho não está vindo pra cima... Ele dançou... Eu vi ele... Opa... Teve ali uma... Eu acho que agora tem dois... É... Tem dois... Aí vem três... Aí vem quatro... É... Mas aí... Se vier mais um... Aí deu ruim né... Aí a gente sabe que deu ruim... Ok... Quando você subiu então... Eu não faço nada... Você meio que perde... O que está sendo observado... Quando você olha pra trás de novo... As duas subiram... Tá ótimo... Então tá bom... Pra mim tá bom... Mas agora eu tenho duas coisas pra me preocupar né... O urso e o fogo fato... É... Qual o urso? Cara... Não sei que urso é... Ô... Os fogo fato... Não mata um urso daquele jeito né... Não... Não... Ele não tem arma... Vocês viram... Ah mano... É o urso e o fogo fato... Vamos passar a noite aí... Ok... A noite passa depois disso... Só um... Sustinho de leve mais uma vez... Tão com sorte... E... Agora eu preciso que vocês coloquem a venda pra mim... Vendado estou... Faltou o Matheus... Só um segundo... Tava arrumando uma coisa né... Beleza... Deixa eu ver se tudo certinho aqui... Tá... Podem tirar a venda... Vou só revelar aqui em volta que vocês estão vendo no momento... Então o cara deixa vocês no ponto ali próximo que vocês... Pediram pra ele né... Vocês estão ali... Deixa eu só botar o Mat pra... Pra eu falar onde vocês estão exatamente... Porque eu não vou poder revelar tudo de uma vez... É... Vocês estão... Literalmente na encosta dessa montanha que vindo pela esquerda aqui... Contornando ela agora embaixo... Tá... Uhum... Então o cara deixa vocês lá com os ursos... Ele... Pega o dinheiro de vocês depois né... Do que foi acertado... Ele agradece que vocês têm contrato o serviço deles... Ele pede desculpa alguma coisa... Se aconteceu alguma coisa... Posso ter assustado vocês... Ele... Fala pra você... Pinter... Que ele achou muito estranho esse urso que você criou aí... Mas... Ele não tá aqui pra julgar as habilidades dos aventureiros... Portanto que ajudem a cidade... Ele tá muito feliz de ajudar vocês... Bom... E daqui a algum tempo ele vai ficar... Só um urso... Aí fica mais apresentável... Deixa eu ver lá... Peraí que mórbido isso cara... Você conseguiu piorar ainda o que o cara tava falando velho... Vai ficar só a carcaça do urso... Como você vai botar um urso no urso... Eu não sei... Frente na boca... A varra... No urso... Ok aventureiros... Então chegando aí... Nessa parte da... Da encosta da montanha... Uma coisa que obviamente chama a atenção de vocês já né... São... Os esqueletinhos do chão... Que... Parecem estar aí há um bom tempo... Com exceção desse daqui... O... Maiorzinho... Ele não parece estar aí há tanto tempo... Comparado com... O tanto de congelado que os outros aí estão... Tá Zang... Eu acho que aqui basicamente... É... Cara... Não tem muito o que fazer... Acho que é andar pra frente... Eu quero dar uma olhada nos corpos... Vê o que que tem nele... Cara... De hipertense não tem nada assim... Só realmente... O osso congelado no chão aí... E o grandão... O que você nota também... Que tem ali perto dele... É uma espécie de Takabe... Que parece mais uma árvore... Que foi retirada... Para ela ser usada como arma... Certo... E ele tem marcas do que matou ele no osso ou não? Você vê que tem vários sinais de perfuração assim... Provavelmente de algum projétil que atravessou ele... Tá... Tem... Aqui eu acho que... Bom... E esse daqui... Eu venho nesse daqui e vejo o que que matou ele... Esse daí... Você vê que o... 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 A costela dele... Ela tá partida assim... Como se tivesse tomado uma... Porradona... Não exatamente desse Takabe... Desse bicho... Mas alguma coisa explodiu a costela dele... Eu... Eu quero... A... Aqui é uma grande muralha... Do lado... Aqui é a montanha... Que vocês tão vendo no mapa aqui... É a montanha aqui ó... Ah... O começo da montanha... Que tivesse tudo aqui... É... E pelo... Pelo mapa ali... Não... É só montanha... E é isso... Vocês iam contornar por baixo dela aqui... E passar por lá... É... Por baixo... Aham... É... Aqui não tem... Aqui não tem nada... O portão tá pra lá né... A gente desviou o portão... Pra passar por essa floresta... Pra chegar aqui no pé desse... Desse bichão aqui... Tá Zang... Nada acontece em feijoada... Ninguém... Ninguém faz nada... Eu vou andando... Posso ir andando? É... Deixa eu ir revelando pra vocês... Só daí... Tá... Eu vou andando Zang... Mas obviamente... Aí ele... Ele forma um gargalo aí né... Sim... Aqui é aquela floresta... Que vocês tão vendo ali no mapa... Tá... Boa... Mas a... Costa com a montanha... E aqui na frente vocês veem umas ruínas... Deixa eu revelar as ruínas pra vocês... Hum... Se tem ruínas... Porque tem história... É... Mas é... É meio óbvio né... Porque Zé é um gargalo... Por que que ninguém fez um portão aí... Nem nada né... Exato né... Porra... Mas essa ruínas tá meio fabulosa mano... Pronto... Vocês veem essas ruínas aí... Quando vocês chegam perto... Aparentemente ruínas de uma estrutura que... Cedeu... Porque foi atacada por alguma coisa aí... Uma espécie de... Arma de cerco... Grande... Alguma coisa bem sinistra mesmo... Pra derrubar uma estrutura desse tamanho... E sim... Vocês tão vendo esses olhos aí... Na parede né... Alguns de vocês... Já tiveram experiências aí... Com... Estruturas com olhos... Na aventura de vocês... É... Kirei Cartori... Que se lembra daquele portal... Que vocês viram... Muito aí pra trás... Que transformou um companheiro de vocês... No monstro... Né... O Skug... E você... Dark American... Provavelmente já viu muitos desses olhos... Mesmo especialmente vermelho... Quando você tava preso... No reino de Corne... E aí vocês veem... E aí vocês veem... Quatro olhos aí... E esse aqui... No final... Que é uma espécie de cabeça de touro... Um lá... Vai escorrendo de seus olhos... Vou profanar tudo isso aqui... Ué... Ué... Profanar ou... Consagrar? Profanar ou... Profanar... Profanar o que... Acho que tá profanado... Então... Menos com menos é mais... É isso? É... Essa é a lógica... Ah... Entendi... O cara vai destruir tudo aqui... Esses olhos... Eles olham pra gente? Alguns olham... Depois perde interesse... E volta a ficar olhando em volta... Ah... Mano... Esse bagulho também é cabuloso... Velho... É que nem o cara cabuloso... Do bisco ali... Tem um urso... Tem um urso morto indo lá... Tem um urso de cara... Tem um urso de cara... Eu tô vendo esses corpos aqui presos... Tá... Nas paredes... Mas tem algum... Algum rastro de movimentação... Como se tivesse... Alguém... Presente aqui recentemente... Você teria que entrar mais a fundo da ruína... Pra ver isso daí... Pra ir na porta não parece nada... Vamos entrando na ruína... Mas eu vou atentar ao chão... Pra ver se tem traço de magia... Círculo demoníaco... Transmultação do Erdo... Alguma coisa... Né... Normal isso aqui... Esses cadáveres que vocês estão vendo aí... Presos na ruína... Vocês notam que eles tem diversos tamanhos... Fisionomias diferentes... Tá... Alguns bem pequenos... O que é meio estranho... Mais bestiais também... E alguns maiores... Do que o humano normal... Vocês imaginam que devem ser... Provavelmente de... As raças mais altas... Os elfos por exemplo... Então tem de diversos tipos aí... Pendurados e... Torturados até a morte... Sacrifícios... É... Sacrifício não se olha pra raça... Não se olha pro tamanho... Ritual de sacrifício... Sim... E conforme vocês vão entrando... Todos os olhos agora... Prendem a atenção em vocês... Ah... A gente tem desavença com quais deus aqui... O vermelho... O olho vermelho... O olho vermelho... Você vê que ele tá fixo... Te encarando... E eu tô encarando a ele... Eu não devo nada... O azul... Você vê que tá encarando você... Kirei... E... O Peter... E o Hector... Ele fica mudando entre vocês três... Vixe... Eu tô desavença com o Gizente... Eu nem lembro... O Hattori... Pelo que vocês percebem... Tá encarado pelo humano... Pelo... O roxo... Vixe... Quem tá sendo encarado pelo roxo? O... O Hattori... Já sabemos em que dimensão o Hattori foi... E você, Hattori... Você tá sendo encarado pelo... Virg... Cara... O que que eu fiz com esse olho? Não... Seria mais... Esse olho tá... Esse olho tá no chão, Zang? Não... Ele tá nas paredes... Mas ele tá... Ele tá mais no chão do que os outros... Pelo jeito... É... Essa parte que é mais baixa... Cara... Eu vou pegar a minha alabarde... Vou... 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 Vou pegar a minha alabarde... Esse olho aí... Você vai furar o olho... Não... Sim... E ele tá... Você vê que cada piscada que ele dá... Sabe quando você fica aquele... Você tira aquele sono de 14 horas... Seu olho tá cheio de remela... Você passa o dedo assim... Nossa senhora... Ah... Tá... Enquanto o Slanesh tá com aqueles... Toda aquela maquiagem... Com glitter... Sim... O Slanesh é a coisa mais linda que você já vira... Tem... Cílios postiços... E maquiagem... E tudo o resto... Coitado... Tem uma piscadinha assim... Sim... Ele pisca pra você assim... Sensualmente... Diversas vezes... O olho azul... Quando vocês veem ele piscando... Quando vocês prestem atenção no olho azul... Ele pisca uma vez... E vocês veem que tem uma pupila... Ele pisca de novo... Aparecem três... Ele pisca de novo... Volta pra uma... Ele pisca de novo... Todas somem... E o olho vermelho... E o olho vermelho... Exatamente... Quando pisca... Ele fica dando umas leves escorridas... E... Com as paradas de sangue no chão... E se tremendo todo... Eu falo... Isso aqui vai abrir um portal... Isso aqui é um portal... Por que que tu tá me olhando? Isso parece... Algum tipo de autosservição... Faz um teste de percepção... Pra mim aí... Faço dois... Se você quiser... Um pra cada olho... Você nota que perto da base... Desse olho verde... Tem um amuleto... Um símbolo de... Três círculos... Um círculo pelo lado do outro... Todos cruzados com uma seta no meio... Que é... Deixa eu só ver se eu acho que faço... É... No Google você dá um... Com o pijão... Com o pijão... Eu acho que eu tô ligado... Vou tentar desenhar aqui... Porque eu sou bom... Deve ter alguma miniatura... Ih rapaz... Não dá... Deve ter uma miniatura que mostre... Simbola de Nargo... Simbola de Nargo... É tipo daquela árvore que vocês viram... Essa árvore aqui ó... Peraí... Não... Tenho uma saudade desse vídeo... Só que com a seta... Nesses espaços vazios dela... Tem uma seta que acaba atravessando todas... Basicamente... Todas as esferas... Não... Gosta de falar... Tá... Tem um amuleto aqui... Isso... Com esse símbolo aí... Eu... Obviamente... Que não... Vou pegar nesse amuleto... Só que... Cara... Eu vi... Você olha pra esse amuleto... Agora... Precisa de vontade de vontade... Ah... Eu... Eu tenho muita vontade... Lembrei do trem... Agora... Boa sorte... Você olha pra amuleto... Aparentemente... Você não sente nada... Ignora... Totalmente... Amuleto no chão... É... Eu falei... Cara... Tem um amuleto aqui... Mas eu não... Vou pegar não... E quando eu olho pro amuleto... O olho faz alguma coisa? Não... Ele continua te encarando... Eu pego uma água benta... Água... Abro... E jogo no olho... Cara... Você pega uma água benta... Joga no olho... E agora... Você vai fazer um teste de reflex... Ixi... Tomei no fiofó... Desintegrar... A gente mexe nas coisas que estão ali... Né... Você que mexeu... Estou tranquilo... Não... Essa vez... Realmente fui eu que mexeu... Eu... Tô ligado... Dessa vez? Dessa vez... É... Cartora... Quando você joga o comento no olho... Você vê que... Ele fica dando aquelas... Tremelicadas... Sinistramentes... Assim... Olhando pra você... Cada vez mais fixo... E você vê que o olho... Ele começa... A mudar do verde pro amarelo... E aumentar de tamanho... Expandir... Expandir... Até que ele... Puff... Explode... Impulsa... Ô louco... E você... Vai fazer agora um teste pra mim de fortitude... Morre que doença contagiosa... Cartora... Que rapaz... Maldar nisso... Que infinito... Ih rapaz... Você está... Depilitado... Cartora... Depois dessa... Cosma... Essa doença... Essa miasma de... Pestilência... Que caiu sobre você... E o olho... O olho... Desaparece até o olho... Fica só a estrutura dele lá... Envolta assim... Do globo ocular... Mas o olho verde... Não aparece mais aí... Tá... Caiu um monte de merda em mim aí... Merda? É essa doença... É mais coisa do que merda... Space Nergo... Não é merda... É muito mais do que merda... Tá... Um monte de merdas... Atrozes... Eu estou debilitado... Por algum motivo, cara... Debilitado só pra lembrar... É... Você fica com menos 5 em testes baseados em força, destreza e constituição... Nossa... Menos 5 em força, destreza e constituição... Não... Tem testes baseados em força, destreza e constituição... Ah, tá... Tá... Se você for rolar um luta, você vai rolar com menos 5... Se for rolar um reflexo, menos 5... Se for rolar um... Rapaz, mano... Eu saio de perto... Eu vou me limpando... Saio de perto desse bagulho aqui... Ô... Esses olhos aí... Nunca dá... Nunca dá certo mexer nisso, cara... Tá louco... Dark Merkin... O olho vermelho... Olha fixo pra você... Cada vez mais pressionando... Suas pupilas... Olhando fixamente... Pro seu interior... Meu Deus... Eu vou aproveitar que o Arthur aqui quer destruir o... O olho... E vou... Tentar tirar a magia do amuleto... Se ele possui algum efeito mágico... Se não, eu só vou quebrar ele... Você vai ver olhar o amuleto que ele falou? Tipo, eu não vou tocar... Eu vou ver que... Se ele tem efeito mágico... Se tiver, eu vou tentar dissipar... Mas no momento que você olha pra ele... Você ainda vai ter que fazer pra mim um teste de vontade... Ô... Meu Deus... Cara... Não pode ser igual... É só de passar reto... Por que a gente nunca passa reto? Minha vontade... Nossa... Que vontade... Direi... Você escuta na sua cabeça... Sussurros... Esses sussurros... Eles são bem tentadores pra você... Pra você conseguir ignorar... Esses sussurros... Eles te oferecem... A saúde eterna... Pra que você fique imune a doenças... Que possam afligir você no futuro... Ela te oferece... Formas de se proteger... De seus inimigos... Que lâminas... Não conseguiriam passar... Pro seu corpo... Ela te oferece... Poderes... Sobre... A peste... Que pode assolar um povo... Que você não seria afetado... Você basicamente... Se tornaria... O escolhido... Dessa divindade... Se você aceitasse ele... E ela é muito tentadora... Pra você recusar... Eu penso assim cara... Meu Deus... Acabou de me dar outra oportunidade... Vou quebrar assim... Não... Tá muito fácil isso aí... Talvez se Nango chegasse antes... Talvez eu aceitasse... Mas agora não dá não... Chegou tarde... Ela é muito tentadora... Não é que eu estou falando... Que você está resistindo... Ela é muito tentadora... Pô cara... Mas pensa assim... O Deus do que ele... É outra oportunidade pra ele... Você bota isso na balança... Com outro Deus chegando... Eu queria... Quebrar a oportunidade... Que ele ganhou de novo... Segundo sua vontade sim... É verdade... Não é um simples teste isso aqui... Tem muito mais em jogo cara... Zang... Eu estou perto dele... Eu vejo ele indo pegar o bagulho? Sim... Você vê que ele tenta esticar a mão... Para pegar o amuleto... Cara... Ele é o cara das magias né... Velho... Eu o deixo... Meu Deus... Zang... Eu vou fazer o que? O pão alto está esse olho aqui... Esse de Korn... Deixa eu só lembrar aqui... De segundo desenho... Você consegue subir por essa estrutura aqui... E tipo... Pulando você consegue acertar ele... Você vai tentar bater... Porque ele está meio que vindo dessa aqui de baixo... Olha... Ele vem daqui... Subindo aqui... Ah não... Sim... A minha ideia não é essa não... Eu... Eu... Ele está olhando para mim... Ficou só... Só nisso daí né... Uhum... Tá... Eu... Posso fazer um... É... Calma aí... Deixa eu fazer o do Dark Marekin primeiro aqui... Eu pego... A... A espada longa... Que está guardada... A espada de matéria vermelha... E arremesso no... 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 No olho... Ok... Eu contaria isso... Para ver se vai bonito... Ui... Tá boa... Dark Marekin... Enquanto o olho te olha fixamente... Isso aqui é seu! Vau... Vau... Toma de volta... Ele sabe quem você é... Você sabe quem está te olhando do outro lado... Você pega a espada longa... Arremessa certeiramente na pupila ali... Cravando ela na pedra... Enquanto o olho explode... É uma poça de sangue... Que escorre pela coluna... De pedras da estrutura... Até o olho desaparecer... Aí vai dar amuleto... E invoca o apoio de glorificado... Eu... Posso fazer um teste de chão... Para... Para... Pelo que ele tem... Tem amuleto em cada altar... Sim... Quando esse sangue... Ele escorre na... Na coluna... E vocês veem até onde ele está indo... No final da estrutura... Que ele para... Vocês veem que ali tem uns... Amuletos no chão... O símbolo de Khorne... E o Horace Bukartor... Você escutou isso também? Mas calma aí... Querida... Eu vou voltar para você... Porque você... Não esqueci não... Fala aí Peter... Eu... Quero fazer um teste de religião... Para ver o... Já que eu imagino que o Kirei... Está dando uma... Meio que uma... Focando... Olhando para o... Amuleto muito focado... Meio alucinando... Talvez alucinando... Escutando alguma coisa... Eu quero fazer um teste de religião... Para ver se... Se... Se ele é um amuleto... Está influenciando em alguma coisa... Pode fazer... Você... Precide um teste de religião... Para saber como é que ele conhece... Enquanto você faz um teste de religião... Eu só vou descrever rapidamente... O que o Kirei está passando... Além da... Das vozes... Que visão eu estou tendo... Kirei... Nos seus arredores... A ruína... Ela mudou completamente de forma... Seus amigos... Desapareceram da sua volta... Você não está vendo nenhum deles... Ao contrário disso... Você vê na sua volta... Lapsos de memória... De um outro plano... Que você deve estar agora... Você vê diversas daquelas criaturas... Que você já enfrentou... Aquelas... Cheias de camadas... Gordurosas... De doença... Pus... Piles... Com bocas abertas no estômago... Bocas... Extremamente tortas... Sorrisos maníacos... Criaturinhas muito pequenininhas... Que parecem fofas... Mas que pulam na vítima... Espalhando miasmas... De doença... Até que a vítima... Não consiga nem respirar mais... Até que ela implore... Pelo abraço de Nurgle... Que ele está te oferecendo... Para ficar imune a tudo isso... Mas é isso que você está vendo agora... Você está... Meio que alucinando... Desse outro plano... Mas meus amigos... Estão assistindo RPG almoçando... Boa sorte com essa cena aí... Peter... Sim... Você tem certeza... Que está vindo da muleta... Isso aqui provavelmente... Era uma região... Assim... De adoração... Não exatamente... Muta dos deuses... Mas você pode interpretar isso... Como meio que um... Campo de brincadeira... Dos quatro... Digamos assim... Tipo... Quem consegue... Atormentar mais as pessoas... E eu vejo que o Kiren está sendo atormentado... E meio que... O Kiren está... Todos vocês veem o Kiren... Mudando de expressões... Assim... De horror... Para felicidade... De apavorado... Tudo ao mesmo tempo... Cara... Eu... Mas ele pegou no bagulho... Eu falo... Sim... Nós estamos andando até ele... Pegamos outro já? Pegamos... Estava pegando... Ok... Estou na mão assim... Olhando assim... Fixamente... As vezes você vê que ele tenta... Se defender de alguma coisa... Que não está ali... Ele começa a passar a mão... Pelo corpo dele... Tentando sentir alguma coisa... Que não está ali... Como se tivesse alguma coisa... Me coçam entre ele... Igual um gato... Tá... Eu... Vou tentar fazer ele soltar o amuleto... Faz aí... Um... Refressos... 26... Ok... Suiciente... Você consegue ali... De forma... Sem tocar com a sua mão... Você pega ali... A bainha da espada... Dá um cutuco... No momento exato... Do amuleto... E ele cai no chão... Do... Que o Kireno está vendo... Mas as suas visões... Não passam, Kireno... Eu... Eu quero... Pegar o amuleto... E... Dar uma espadada nele... Com o Kireno... Você vê o Kireno de Bruce... No chão... Com a maior cabeça... Girando... Você vai bater no amuleto? Energizar... Energizar... Minha espada... Com... Usando... A... O... Meu elo com a... Lâmina... Gastando... 3 PM... E dar uma espadada... Com o Kireno... Antes de você dar a espadada... Já que você... Também olhou para o amuleto... Agora... Vá... 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 Eu quero que ele rejogue... Vá... Vá... Pode rejogar... Vá ficar loucaço, ó... Quase... Ok... Peter... Só para... A... A... A rejogada aí... Você sente... Parece que você escuta alguma coisa... Mas você... Já sabe exatamente... O que que estaria vindo... Você meio que fecha o olho... Pra tentar voltar ao mundo real... Abre de novo rapidão... tentando te forçar a você se acordar, sabe? E a voz sobe completamente que ia começar a falar com você. E você bate no amuleto com a espada energizada e eles tilhassem em pedaços pelas colunas. E aí, Kirei, faz pra vontade de voltar de novo. Minha vontade não é alta, eu vou ficar louca essa aqui. Não é a primeira vez. Minha vontade em teste, amigo. Kirei, você volta do seu trânsito do outro plano, quando você vê como você tá no mundo real, você tava meio que tentando se coçar agressivamente, tentando abrir um buraco dentro de você, tentando tirar alguma coisa, você tava meio que assim. Eu vi aquelas criaturas de novo de planks, aí eu criei pra vontade de vomitar. E criatura, aquelas do começo da RPG? Igual aquelas árvores. Pera aí, eu vou ali na moita, rápido. E vai lá vomitar. E o meriquim, ele bateu lá no bagulho e só isso, né, Zang? Ele furou isso daqui. Enquanto está. Tá. Deixa eu fazer um negócio com os NPCs que já que eles estão off, né? Porque... Pera aí... Pera aí... Nossa! Hum... Hum... Meu Deus! Gente, quando vocês estão vendo o que eu queria aí, vocês olham pra trás do Hattori... Ai, eu vou descrever isso aí na banha agora, vamo lá! Tá toda glamurosa! O Hattori, ele tá dançando assim, a música mais famosa da Anitta, né? O cara tá se requebrando até o chão, se esfregando na coluna. É isso aí! Pegando a espada, assim, fazendo tipo de pole dance. Ah, coisa de louco, velho! Coisa de louco! E na mão dele, que não tá segurando a espada, ele tá com a boleta. 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 Eu... Começo a me andar até o Hattori. Ok. Ele vê que... Algo está se aproximando. Ele aponta o dedo pra você, assim, e vai ver quem começa a puxar de uma corda, assim. Cara... Meu Deus do céu. O que que isso tá rolando? Eu tô quase de um dissipar magia aqui nessas fotos. Reparo... Vem a... Faço mão do outro lado. Simplesmente de diversão. Tá indo até ele ainda? Sim, não. Eu tô indo até ele. Eu fui até ele e ele tá dançando com o amuleto na mão, é isso, né? Começa a se esfregar, assim, você. Tipo balada, né? Eu... Tira o amuleto da mão dele. Tá, manda um reflexo pra ver se você consegue pegar aí sem que ele perceba. Aí ele pega o amuleto dele que fica glamouroso. Ok, você consegue tirar o amuleto dele fazendo chute bash na mão dele. O amuleto cai do chão pro lado. Bom... Bom... Se isso daqui funcionou uma vez pra tirar aquele daninho do trânsito, eu quero... Eu quero... É pra estar aqui aí. É pra estar aqui aí. É pra estar aqui aí. Tá energizado. Com tudo. Pra estourar o amuleto. Bom, tô legal não, velho. Botei os bof pra... Conseguiu destruir o outro amuleto? O outro tá destruído, mas... Sim, ele destruiu o deslanejo. Cara, eu acho que... Acho que a gente pode sair daqui só, né? Não tem porque... Eu quero ver se o... Se ele parou, tipo... Vai ficar estranho. Se nós, que são aventuras, já ficou atormentado, é mais reumano usando isso normalmente. Será que ele não ia virar um bicho daqueles também? Acho que um monte de destruir isso. Não deixar vestido. Pode ser. Mas então precisa pegar o último, que é o... Esse... Esse dedizente, né? O... Ele ainda tem inteiro, eu acho. O olho dedizente, o amuleto tá inteiro e o de corne só tem o amuleto. Ah... Tem o olho dedizente, o amuleto de corne... E o dedizente inteiro. Eu tenho medo do que o dedizente vai fazer se a gente tentar atacar. Então... Então deixa aí, vambora. Eu já tô me sentindo mal aqui, pô. Não, só você. Então, já deu o que tinha que dar aqui, vambora desse lugar. Lembrando que tem um quinto... Tem um altar do chifro. Tem um quinto aqui. Tem um quinto aqui. O... O rato, ele para de dançar? Sim, depois que você curou o moleto, ele para de dançar. É... Tô bem agora, gente. Eu... Tive um sonho muito doido. Mas eu não sei se eu quero falar sobre isso. Ah, melhor não. É... Eu tenho medo que vocês virem aí. Por favor, não me contem. Nunca. O... Esse último... Esse último altar aqui, Zang... É só uma caveira? A gente caiu de novo o negócio? Espera aí quem caiu. Não, aqui tá de boa. Esse último altar é uma caveira só? Tipo um crânio de um touro com lava escorrendo dos olhos dele. Tá, a gente vai destruir os outros ou não? O que vocês vão fazer? Ah, eu... 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 É... Eu vou tentar... Atacar esse daqui. Esse... Da Slanesh aqui. No momento que você vai atacar, ele te dá uma piscadela bem sensual, assim. Que eu vejo depois. E aí você estoura o olho. E... Eu acho que eu não quero falar o que vai sair dele. A gente não sabe o que vai sair. Ah, a resposta tá de reflexo aí, Dr. Comeriquim. Melhor não saber. Melhor desviar. Ah... Tá. Ah... Eu vou gastar... Um PM... Pra... Esse é perigoso. Gasta mesmo, velho. Um escudo. Gasta mesmo. Bloqueando com um escudo. Ok. Então... Um escudo foi fertilizado. Bom... Quando você estoura esse olho, né? Você escuta um barulho. Aquele barulho, assim, é um gemidão do Zap de fundo, praticamente. Enquanto o olho estoura. E um líquido muito duvidoso em gosmento. De cor esbranquiçada escorre das colunas em direção ao chão. Quase cuspiu o refrigerante, velho. É isso aí. Quase cuspiu o refrigerante. Bom, digamos que o poleninho escorre da dor do Slanesh aí. Eita. Ok. Temos só mais dois altares aí. Agora... Vão tomar o raid de integrador Itizante agora. O... O de cá não foi destruído ainda não? Não, isso foi, pô. O azul. Tem esse daqui. O azul e esse daqui, ó. Ah... Ah, tá. E esse daqui... O realin pegou Grip 2. Você quase... Grip 2. Covid 25. Esse daqui dá pra atacar alguma coisa nele. Ele tá muito alto, né? Ele está alto. Ele está alto. Ele está alto. Você quer subir até lá? Com o olho te olhando pra ele possivelmente fazer alguma coisa? É, não parece ser muito inteligente. O quão... O quão... Isso aqui são ruínas, né? Sim. O quão... É... Forte ainda tá esse pilar aqui. Que... Tô pensando em derrubar essa porra. Cara, ele não tem apoio. Além do que ele tá preso no chão. Mas assim, a estrutura é grossa. Então, talvez só empurrando seja um pouco difícil. Quer uma dágua pra arremessar lá? Bom, eu tento dar um... Um empurrão no... No... Pilar inteiro pra ele cair. Meu Deus, velho. Você tenta dar um empurrão assim com... Com toda a sua força. Não tem muito de você apoiar pra jogar o peso corporal junto. Será que é um pouco difícil. Você não sente muito... Muito impacto no... Tipo, ele tá se mexendo em alguma coisa. Sabe? Se não quer uma dágua pra arremessar lá, mano. Mais fácil. Matheus, caiu? Caiu. Mas só... Eita, não. Não, ele falou no grupo aqui. A internet foi de americanas. Hoje tá foda. Hoje tá foda. É de boa. Cara, eu não sei como é que vão matar... Ô, vamos arremessar alguma coisa nesse negócio aí. Eu disse. Tem uma dágua, amigo. Já é uma dágua lá. Já arremessa aí, né? Tridente, eu acho que não é uma boa ideia arremessar. Abre o portal e te senti. Valeu, galera. É. Valeu, falou. É... E eu não tenho nada pra atacar. Você tem uma dágua. Tenho uma dágua. Não é uma dágua qualquer. Dos caras da tumba lá. A chance disso aí virar um morto-vivo é tão tenebrosa. Tenebrosa. Quando vocês pensam no que vão fazer aí, vocês notam que o olho ele vai piscando e ele vai piscando mais rápido assim. Tipo, ele vai acelerando a piscada dele. Até o momento que ele pisca e some. Tizente foi mais rápido do que a gente. Some. Ele preservou. Sumiu. Sumiu, tá. Ah, ele deve estar ali ainda. Ele ficou invisível, Zang? Eu vejo isso com a aura mágica. Não, parece que tá invisível. Ele não tá ali, não. Ele não tá mais ali. Bom, menos um. Alô, alô. Tamo escutando? Tamo, tamo. Tenta destruir o mundo também. Vocês notam que esse cadáverzinho aqui, ele tem em uma das cavidades oculares dele, o olho azul. Ah, uma dúvida. A espada ficou aqui presa, né? Sim. Tá. Tá gravada na pedra. Eu vou tentar escalar por aqui. Não por aqui, por aqui. Pra subir até onde tá esse esqueleto aqui. Eu acho que, na verdade, essa estrutura aqui parece aquelas estruturas do Skyrim, sabe? Como assim? Que é tipo um arco com um bagulho em cima, entendeu? Ah, não. Sim, sim, sim. Eu vou tentar escalar por aqui, assim, sabe? Ok. Manda aí um atletismo. E agora eu vou tentar fazer. Cara, a gente não tem um cara que anda pelas parias ali? Você começa a escalar aí por essa coluna, Dark American. E você vê que o esqueleto ele vai, tipo, virando o pescoço assim, interamericano olhando pra você. E ele pisca de novo e desaparece. Ok. Vai ser foda. Eu continuo subindo pra pegar a espada aqui. Beleza. Você consegue tirar ela da pedra. Sem problema. Essa estala tá toda ensanguentada. Brincar de sinanda se grandia, cara. E volto pra baixo. Onde o olho foi parar agora? Ah, ele tá no lugar do meu, cara. Isso vai ser uma brincadeira de pega que eu acho que a gente não consegue ganhar. É melhor a gente ignorar ele por enquanto. O único que conseguiu sobreviver foi o trapaceiro. Conveniente, né? Tá, e esse outro daqui? Vamos pra cá agora, né? Ô, Zang, esse bagulho que eu peguei, ele sai com o quê? Que bagulho? Eu tô bem, é isso? Debilitado. Ô, Tarato, cheira. É, dá pra tirar por magia e... Eu não lembro sem outra forma, sinceramente. Que não é tipo de descansar. O tempo também tira, mas não sei quanto é o tempo. Normalmente tem a duração. Tem que dar uma fuçada isso daí. Mas magia tira. Tá envolvendo um livro enquanto isso. Gripe 2. É, é só pedir pro personagem do Panathus fazer... É bom ver os colegas que sobram, ela tá ali. E aquele ia ser difícil de destruir, tem um chifre de metal. Não é um olho. Quando vocês começam a andar pra essa última coluna, vocês meio que tão andando tudo junto, imagino, né? Tem alguém na frente, muito na frente, assim. Não, a gente tá meio que tudo junto. Tudo junto mesmo. Ok, então quando vocês começam a andar pra frente desse altar do chifre e do touro, vocês chegam no... E bate a testa, assim, pum! Tô no ar. Vixe... Ué. Ué. E aí você escutou uma risada... Não dá pra chegar nele? Você escutou uma risada atrás de vocês. Chegou alguma coisa que tá rindo da cara de vocês. Ai meu Deus, a senhora vai dar trabalho. Cara, a gente não vai ter que matar o olho pra passar nessa porra, né? Eu quero virar. Eu quero mandar minha espada atacar onde tá ouvindo a risada sem virar. Cara, a espada, ela tenta seguir assim, mas ela não consegue pegar uma direção exata. Ela fica doida. Meu Deus, mano. Eu... Ele tá substituindo a cavidade ocular ou tá ocupando a cavidade ocular que já existe, tá? Até o momento ele substitui outros esqueletos. Tipo, não tem um globo ocular lá e ele fica lá. Isso. Mas aí ele sai desse daqui, né? É o quê? A gente pode destruir todos os crânios. Pô... Vai demorar isso aqui, viu? Pô, a gente não consegue passar. Ele só tem... Ele tem uma camada como se aqui tivesse um muro. Sim, vocês tentam passar aí e parece que tem uma parede invisível. Bem videogame. Chegamos no fim do mapa, galera. Você não deveria ter uma muro aqui. Vamos... Eu vou arrancando a cabeça desses bichos aqui, Zang. Beleza, você vai explodindo a cabeça do bicho. E virando farelo, 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 farelo. E até que vocês percebem que... O olho mudou de lugar. O olho mudou de lugar. Ele está agora. Onde ele está? Onde ele está? Aí... O que que pariu? Por que isso está me lembrando muito? O olho... Ele foi parar... Do... 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 Da um tapa. PEDALA, ROBINHO. Eu obviamente não vi, né. Não. Cartonic falha assim, eu mando ele dá um facie palma na cara. Ué, está na nuca. Eu sempre com valma é. Ah, na nuca. Tipo... Entendi agora. Será que dá um conselho aí, por favor, rapaz? Não. Tem uma coisa estranha, aí? Tem um calo. Eu continuo destruindo os osso aí. O warrior tem energia mágica, Zang? Tem. Tentar dar um dispel daí, né? Mas vai ser ultratizante, é impossível ganhar essa batalha. Cara, você dá um dispel, e aí você vê que o warrior sobe da nuca dele, e ele vem para uma pedra aqui no meio. Me sinto foda agora, ultratizante. E eu vi ela? Eu vi o olho agora? Sim, agora você tá vendo, ele tá ali no meio com uma pedrinha baixa. Ah, eu dou uma investida no olho. Beleza, você tá investindo no olho, você sente um pouco de resistência com a barreira dele estilhaçando, assim como outros demônios do Tzint que você já enfrentou, que também tinha essa resistência. Depois que a barreira explode, você fura, e meio que solta uma explosão de magia ali, e infelizmente você foi escolhido de novo, né? Fireball. Ah, vou fazer o quê? Fireball. Ah, Fireball não. Falada da ponteiro do poder, morte. Essa é isso, eu acho que deve usar. Esse daqui? Esse daqui que pode ser. Tem uma imagem de 24 que eu falo que é bola de fogo com relâmpago. Adoro meus amigos. Esse daqui? Daninho baixo aí, super suave. Tá, eu tento... é reflexo, né? É. Tô comendo cinco. Toma. Beleza, você toma só dois danos aí, uma leve explosão de fogo rosa sai das paredes aí que tava o olho, e te queima levemente assim por cima do corpo. Boa. E agora, o que aconteceu com a barreira? Aparentemente ela se desfez. Vocês conseguem passar o braço assim. Boa? Tá. E o que que é esse bagulho aqui, Zang? O crânio de um touro, que o olho dele escorre pera-para, não mexe. E o crânio dele cai e lava. Cai e lava? Eu não sei o que que é, alguém sabe religião aí? Eu posso fazer uma religião pra descobrir o que é? Pode. Posso saber. Eu pego um grimório assim e não se lembra disso não? Ó a capa desse livro. Muito conveniente. Bom, esse aí é um altar, obviamente, a entidade máxima dos Anões do Caos. Rachute, o deus touro. Inclusive o que é mais grimório que eu tenho agora. Bom, esse é o deus do caos, dos anões. E é da entidade menor, comparado com o deus do caos. Comparado com o deus do caos é bem mais normal. E aqui no chão tem alguma coisa, Zang? Só um cadáver de uma criatura pequena ali. Ah, mano, eu arrebento esse bagulho aí também. Lá vou eu jogar mais um teste. Lá vou eu jogar mais um teste. Cara, quando você se mexe pra ir arrebentar o crânio de Rachute, você vai fazer... Não vai precisar fazer nada não, peraí. Cadê? Quando não tem que fazer aí é o pior. Cadê, cadê? Esse cara aqui. Esse? Cadê esse cara aqui? Cadê? Você escuta um zunido, mas você não tem tempo suficiente de reagir. E? 23 acerta? É... eu tô desprevenido? Sim. É sem descreza não. Não acerta? Não acerta. Então você vê um zunido passando de um projétil de fogo e acertando o chão E aí você escuta alguém pronunciando... Vindo dessa parte de trás aqui Você escuta alguém pronunciando alguma coisa aí num idioma que você não entende muito bem É um idioma meio misturando... Palavras obscuras como a que Peter pronunciou pra soltar a magia de necromancer dele Mas um pouco diferenciada provavelmente dos deuses do caos mesmo Uma mistura de anão junto, tudo numa linguagem só E agora, amigos, eu preciso que vocês façam pra mim iniciativa Mas eu não sei se eu quero fazer esse combate hoje porque estamos com menos 2 Cara, é tipo, a gente pode aguardar Mas vocês sabem É um combate longo, importante, se for o caso de mim Queria ser importante, mas eu acho que pode ser difícil com menos 2 E tem outra coisa, né? É a introdução, eu acho, dos anões do caos, né? Tipo da invasão Ficaria ruim pra eles, eu acho Vocês que sabem Eu, eu, eu... Vocês que sabem, Zang Por mim eu gosto do pessoal Porque eu gosto de estar com o grupo reunido Apesar de ser difícil E agora que todo mundo aproveita a experiência, tá? Porque eu já joguei Warhammer, eu já aceso tudo, mas o pessoal não jogou o que tá faltando hoje O que vocês acham aí? O Matheus tem? Tá Pô Não, é... Menos 3, né? E aí, menos 3 Se for pra aproveitar a experiência melhor, eu prefiro que o Thanatos e o Alex venha aqui É, é... Se for pra tpk, tpk junto Ah, é verdade, é menos 2 porque o Matheus voltou a dor Tava contando Cara, eu... Eu não sei, Zang Eu perguntei até ali no grupo do Whats Se o Thanatos tem alguma... Algo que tirasse a condição do debilitado, né? É... Ele tem Ele mandou até no chat Verificação, acho que tira Não, ele não mandou Mandou? Ele usou Ele usou pra me curar da... Fatiga Não só isso, quando ele falou que ia sair Ah, ali mesmo, a purificação aqui, ó Ó, purificação Seu toque purifica a criatura tocada Essa magia remove uma das seguintes condições A balada apavorada, atordoado, cego, confuso e debilitado Eu posso considerar que ele teria usado isso daqui, Zang? Eu imagino que ele teria usado Mas... Vamos deixar então pra semana que vem esse combate aqui Assim, não é um combate puto importante Mas eu acho que pode dar ruim Se ficar com menos dois Exatamente Se for data de PK, que isso aí é todo mundo junto Só salva então o jeito que tá o pessoal no mapa, hein? A sessão já foi engraçada o suficiente E provavelmente eu esteja aqui, né? Porque eu tava indo bater no bicho lá, ó Eu posso ver quem me acertou? Me tentou pelo menos só pra ficar com gostinho? Cara, do topo de uma torre Esse carinha ali deu uma bala em você, ó Eu vou revelar o resto aí E? Uh! Ah, tô ligado Uh! Foi o cara do foguete Foi o despedaçador? Não Foi o infernal guarde Uh! 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 O Zang, tecnicamente Quando ele dispara, ele destrói a arma dele, né? Porque olha a miniatura como é que tá ali Cê acha que os anões do caos? Com a erraria dele Aí você tá confundindo pra mim Cê confunde com os ratos Eu não 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 Numa máquina que eles ativaram E explodiu Um nerds da cidade Praga e Skaven foi destruindo por ela mesmo, cara Eu voto na gente batendo esses bichos só pra mostrar que os Skaven são melhores Ah tá Ele não sentiu o mortero Tem que tomar outro morteral na cabeça pra sentir a nova pressão Ah, para! Muito paga pau de anão, cara Inferno guarde Muito paga pau de anãozinho Ele errou, cara Ele é ruim, ele errou Ele é um fracassado O mortero não erra É verdade Ô, Zang, tem mortero lá em cima? Não que cê conseguiu ver Não que cê viu aí Ainda não Cê tomou um Tio de aviso A gente tem uma fortaleza do anão do Kaos, tá? Eu acho que não foi um Tio de aviso Enfim Eu vou então parar essa sessão por aqui Pra sessão que vem Pra gente poder brigar definitivamente aí Com todo o grupo aqui, espero Estando todos aqui Não tem nenhum problema com o universo não tá ajudando Mas então é aí O universo não tá ajudando Até a próxima Abraços Até mais A Cê também vai ficar deixando Com todos A Cê também vai colocar